A gente vai ter três palestras, hoje, uma do Nelson Lago, lá em São Paulo, uma da Eliane, Eliane Domingos, lá no Rio, e uma aqui em Brasília, do Valécio Brito. Então, se estão todos prontos aí, não dá para ver todo mundo aqui agora na vídeo, mas espero que sim. Queria começar só dando boa tarde e boas-vindas para todo mundo que está assistindo a essas palestras do DFD. O DFD é um evento mundial do Dia da Liberdade de Documentos. Em especial, queria agradecer muito, muito, muito ao Valécio, a Eliane e o Nelson, que vão dar as palestras agora de tarde. Para quem está assistindo o streaming, é bom saber que a gente vai disponibilizar depois o vídeo para download. Então, se quiser divulgar, passar para alguém que não pôde assistir ao vivo, os vídeos vão estar à disposição. O evento, originalmente, é promovido pela Free Software Foundation Europa. Essa tarde aqui é uma promoção do CERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Mas é um evento que tem a adesão de muita gente, de milhares, são centenas de cidades e milhares de palestrantes ao redor do mundo, com a adesão não só de indivíduos, mas também de empresas públicas como o CERPRO, de empresas privadas, de entidades de educação, de informática, de hackers, etc. Por que o CERPRO acha importante aderir a esse tipo de atividade? Porque a gente tem muito interesse e a gente percebe a importância da adoção de padrões abertos. Por que? Por que a gente acha que os padrões abertos são importantes? Porque, em última análise, a adoção de padrões abertos potencializa a independência tecnológica, a soberania de escolher. No caso contrário, de um padrão fechado, de um padrão proprietário, ou até de um não padrão, de um formato de arquivo que não é padrão, em casos de monopólio das instituições, das pessoas que fazem aquele tipo de arquivo, ou mesmo de oligopólio, quando algumas poucas instituições, organizações, produzem e definem aquele tipo de arquivo, todos os clientes, todos os usuários daquele tipo de arquivo ficam aprisionados às decisões daquela organização ou daquele pequeno grupo de organizações. Por outro lado, com a adoção de padrões abertos, primeiro com a instituição, com pessoas, organizações, entidades, voluntários ou não, que se proponham, que se ponham a definir e fazer padrões abertos juntos. E também, em consequência, a adoção desses padrões por parte dos usuários e clientes e pessoas, seja lá onde for. Esse cenário empodera muito mais o lado de quem está usando, dos usuários desses padrões abertos. Para a gente, aqui hoje, é muito importante que a gente pode decidir qual versão, por exemplo, de suíte de escritório que a gente está usando. A gente pode decidir quando e por que a gente vai migrar para a próxima versão. Porque, no caso de suíte de escritório, a gente tem garantido que o padrão ODF, que é o que está atrás, é um padrão aberto, é mantido de forma comunitária, e a gente não precisa se preocupar de que um dia o fabricante da suíte de escritório vai dizer que não dá mais suporte àquele padrão, àquela versão. Então, isso, para a gente, é muito importante para o ponto de vista de soberania, de autonomia na decisão tecnológica, na decisão da adoção, da migração, etc. Não só da adoção, mas também da interoperabilidade. Como a gente é uma empresa grande de governo, é muito importante para a gente que a gente possa ter a liberdade de conversar via formato de arquivo com o nosso cliente, com o cidadão, com outros países que estejam acompanhando com a gente, esse tipo de coisa. Além disso, tem um link óbvio aí do modelo de desenvolvimento de padrão aberto com o modelo de desenvolvimento de software livre. a gente acha que uma coisa anda casada com a outra. Dá para dizer que é indissociável. Se a gente tem um formato de arquivo, um padrão acordado comunitariamente, que é definido e desenvolvido de forma colaborativa, comunitariamente, tende a ser a solução óbvia, a solução que se destaca na adoção desse padrão, um software que seja livre também, que seja aberto, que seja desenvolvido de forma colaborativa. No caso da suíte de escritório também, hoje a gente tem até mais de uma suíte de escritório que adota o padrão ODF. As mais usadas e as que têm mais funcionalidade hoje são livres, mas até mesmo proprietárias oferecem esse tipo de facilidade para quem deseja usar o padrão ODF, no caso. Das três palestras de hoje, uma delas, inclusive, que é a do Valécio, o Valécio está falando de padrões abertos, vai falar hoje, às três da tarde, de padrões abertos que vão além da suíte de escritório. Especialmente para gráficos e conteúdos de mídia, mas é interessante também a gente lembrar que os padrões abertos não são restritos à suíte de escritório. Por fim, para completar o que eu falei do software livre, da importância do software livre para a gente, o SERPRO hoje coordena o Comitê de Implementação de Software Livre no governo. A gente está vivendo hoje uma retomada de ações desse comitê, um reavivamento, novas iniciativas, novas pessoas se integrando ao comitê. E a gente vai, por coincidência agora, daqui a duas semanas, no dia 10 e 11, a gente vai fazer o planejamento bienal, 2013 e 2014, das ações do Comitê de Software Livre do governo. Então, quem está participando ou assistindo ao evento hoje, seja de governo ou não, está convidado a acompanhar as atividades que a gente vai fazer no dia 10 e 11. Vão ser presenciais aqui em Brasília, mas é uma reunião aberta, inclusive a sociedade civil, para participar e enviar sugestões e ajudar a definir o que o governo vai fazer com ações de software livre nos próximos dois anos. Bom, é isso. Eu acho que já falei muito. Queria de novo agradecer a presença dos palestrantes aí em São Paulo. Nelson, está pronto? Podemos passar para aí? Oi? Então é isso aí. Vai lá, Nelson. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo convite. Do jeito que você está me ouvindo bem, então... Eu vou falar um pouco, basicamente, sobre copyright e creative commons. A visão geral que eu vou falar é mais ou menos isso. Falar um pouquinho de onde vem essa ideia do direito de autor, como é que surgiu essa legislação, por que ela foi criada. Falar um pouco sobre o que isso tem a ver com a cultura de maneira geral, essa parte aí que eu chamo de bridge only ou bridge right, e as consequências dessa situação legal de um lado e de como é que essa cultura se estabelece de outro. Falar um pouquinho, rapidamente, sobre a lei de copyright e como é que as licenças creative commons interagem, vamos dizer assim, com a lei de copyright. Aí vou só citar a GNU Free Documentation License, porque ela também é uma licença aberta para conteúdos, né? Achei que era importante citar, mas ela é bem menos importante. E uma rápida conclusão. Então, primeiro falando sobre essa ideia do direito de autor, de onde ela vem, né? O que acontece? Existe um conceito de propriedade física, propriedade de um objeto, o meu sapato, a minha casa, o meu barquinho, a minha vara de pescar, sei lá, né? O meu, meu, meu. A gente tem esse conceito do meu, da propriedade, é uma coisa bastante bem arraigada para o ser humano. Mesmo em comunidades mais primitivas, que às vezes tem um conceito um pouco diferente, ou menos radical que o nosso, é um conceito que existe. No mínimo, assim, a minha roupa, como eu estava falando, a minha roupa, a minha vara de pescar, essas coisas, esse conceito de propriedade é bastante intrínseco do ser humano. Mas ele se aplica a objetos, né? Essa ideia de que eu tenho uma ideia, ou eu tenho uma criação, e ela é minha, isso não é uma coisa natural, não é uma coisa comum, em nenhuma cultura, na verdade. Mesmo na nossa. Na cultura ocidental, isso é uma invenção que tem aí seus 300, 400 anos de idade. Não é uma coisa que vem da tradição, sempre foi assim. Não. Foi um invento. E esse invento, ele é diferente, porque justamente se eu tenho uma vara de pescar, por exemplo, e eu uso para pescar, enquanto eu estou pescando com a minha vara de pescar, não pode ter outra pessoa pescando ao mesmo tempo. Se eu tenho uma cadeira, só pode sentar eu na cadeira. Não dá para sentar duas pessoas ao mesmo tempo. Agora, ideias não são assim, né? Se eu tenho uma ideia e eu conto para alguém essa minha ideia, eu não fico sem a ideia. Nós dois ficamos com a ideia. Quer dizer, o conceito de propriedade, originalmente, ele está muito ligado à ideia de ter uma escassez. É um objeto que é meu, porque ele não pode ser de todos. Mas a ideia pode ser de todos, né? Então, quando você fala em propriedade intelectual, você está, na verdade, fazendo uma metáfora. Você está querendo reproduzir num universo onde não existe essa escassez, esse conceito de escassez. Isso é uma metáfora, é um quebra-galho que foi inventado aí para viabilizar o quê? Viabilizar a migração do modelo de criação do mecenato, que era o que você tinha na Idade Média, você tinha um nobre que tinha dinheiro, e ele bancava lá o músico, o artista, o poeta. Esses caras viviam ali, às custas do nobre, fazendo suas criações. Quando partiu-se da monarquia para os sistemas modernos, enfim, para as vezes no capitalismo, burguesia e tal, esse modelo não podia mais existir. Então, precisava você criar um outro modelo adequado ao conceito do mercado para você ter a criação artística e a remuneração. E como é que você faz isso? Bom, a gente pega essa ideia de propriedade que existe para os objetos físicos e transporta para essa coisa que não tem essa escassez, a gente faz de conta que tem. Como que a gente faz essa escassez? A gente determina por lei, outorga um poder que só o autor tem sobre a sua obra. Só o autor pode copiar, só o autor pode isso, aquilo, aquilo outro. E se ele quiser permitir a alguém, isso pode ser negociado em termos de dinheiro. Por que isso foi feito? Qual era o interesse? Basicamente porque a gente quer desenvolver a cultura. A gente quer desenvolver a cultura, tecnologia, informação, tudo. Isso é importante, uma coisa que é reconhecidamente importante. E se você quer isso, você precisa, primeiro, ter um mecanismo para o cara que cria essas ideias ganhar algum dinheiro e poder sobreviver. Segundo, você precisa, ao mesmo tempo, garantir que as ideias circulem. Porque ninguém cria nada do vazio. Beethoven não surgiu do nada e saiu compondo. Se você ouve uma música de Beethoven, ela é completamente diferente da música de um grande mestre japonês. Por quê? Porque o contexto cultural é outro. Então, o que acontece? Toda criação intelectual é baseada em criações intelectuais que vieram antes. Então, a gente precisa garantir que o conhecimento que é produzido seja distribuído e chegue ao público. Então, basicamente, você faz um mecanismo pelo qual você garante que tem essa escassez artificial do conhecimento e a maneira que o cara que detém esse poder sobre essa escassez, que é o autor, a maneira que ele tem de ganhar o dinheiro é negociando a distribuição. Ele vai negociar, por exemplo, de imprimir várias cópias do livro dele e aquilo ser vendido. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que, mais cedo ou mais tarde, esse conhecimento caia no domínio público. Por quê? Porque caindo no domínio público passa a fazer parte desse universo de conhecimento a partir do qual os novos conhecimentos podem se embasar. Então, basicamente, o copyright, assim como as patentes, eles foram criados para chegar nesse equilíbrio. Existe um interesse privado, que é o interesse da pessoa ganhar um dinheiro com a sua criação intelectual. E existe o interesse público, que é o de garantir que o conhecimento seja criado e que seja disponibilizado. Então, essa é a ideia da lei de copyright, é chegar nesse meio termo aí. Por isso que existe, de um lado, existe o monopólio que se dá para o autor, mas, de outro lado, existem as restrições. Tem algumas, por exemplo, você pode citar, tem algumas coisas que você pode fazer com um trabalho que tem copyright sem autorização. E tem, no fim das contas, depois de um tempo a coisa cai em número público. Quer dizer, é uma busca aí de um equilíbrio. Na lei americana, isso é explícito. A Constituição diz lá que as proteções do copyright, de patentes, elas necessariamente têm que existir por um tempo limitado e a razão de ser para elas existirem é que elas promovam o progresso. A lei brasileira e europeia, a brasileira é calcada na lei europeia, e a lei de copyright europeia ela é um pouco mais, centrada no direito individual, porque ela surgiu, na verdade, nesse momento, justamente do crescimento da burguesia. Então, tinha uma coisa muito importante de valorizar o indivíduo, o criador e tal. Mas, aqui no Brasil mesmo, já está se falando numa reforma da lei de copyright, que foi discutida na época em que o Gilberto já era ministro, teve uma consulta pública via internet, tinha várias alterações propostas para a lei de copyright, e uma das coisas que tinha nessa lei era deixar mais claro explicitamente na lei que o copyright tem que ter a sua função social tal como a propriedade. A propriedade física está na Constituição Brasileira, que a propriedade, ela existe, ela é reconhecida, e ela tem que cumprir a sua função social. Então, a lei de copyright, obviamente, está sujeita a isso já hoje, mas existe uma proposta de mudança na lei para deixar isso explícito na lei, que o copyright também tem que fazer jus à sua função social. Mas, de qualquer maneira, o importante é que esse direito da propriedade intelectual, entre aspas, que eu sempre coloco entre aspas propriedade intelectual, porque ela não é exatamente uma propriedade, ela é uma metáfora, ele não é um direito natural, não é uma coisa como a propriedade física que todos nós tendemos a reconhecer como algo muito natural. É um direito otorgado, foi criado de uma maneira artificial para resolver um problema, uma questão pragmática. Aí, o que acontece? Quando esse negócio todo foi inventado, o custo social do copyright era muito baixo. Porque, o que ele fazia? Ele, basicamente, ele impedia que o cara que era dono de uma impressora de Gutenberg, uma máquina de prensar lá, impedia que esse cara tivesse livro e saísse vendendo sem pagar nada para o autor. Ou seja, só o cara que tinha esse tipo de equipamento é que era afetado. Ou seja, a lei de copyright ela tinha basicamente a função de uma regulação industrial. Ela regulava uma indústria que era a indústria de livros. O público, em geral, não era afetado pela lei de copyright porque ninguém copiava nada. Você ia pegar um livro e copiar à mão. Não era muito prático. Então, o custo, aquilo que se abre mão, a sociedade abre mão em prol desse monopólio para o indivíduo, era praticamente inexistente. Hoje em dia é muito diferente porque hoje em dia todo mundo tem acesso a uma máquina de copiar, chama computador. A gente copia CD, a gente dá um download a filmes, faz o Java 4. Então, aquilo que antigamente afetava só um pessoal que estava trabalhando especificamente naquela área e ganhando dinheiro com aquilo, hoje afeta a população de maneira geral. Então, esse equilíbrio já é o primeiro lugar em que esse equilíbrio começou a se desequilibrar. Segundo lugar, o avanço tecnológico foi muito rápido nesses últimos anos e mudou muito essa realidade. Em particular, a utilidade de uma obra de arte, de uma obra de conhecimento, ela passou a ter uma vida útil menor. Você criava um livro no século XVIII, XIX, aquilo ia ficar sendo um livro importante durante 100 anos. Hoje em dia, dependendo do assunto do livro, você imprime um livro, daqui a 10 anos ninguém nem quer saber mais daquele livro. Agora, apesar disso, a duração do copyright ao invés de diminuir, aumentou. E o escopo do copyright também aumentou. Antigamente, para você ter copyright sobre uma obra, você tinha que registrar em um órgão público. Depois você tinha que pelo menos escrever essa obra é copyright fulano. Hoje em dia você não precisa de nada. Você escreve um bilhete para a sua empregada, esse bilhete tem copyright. Ele nasceu com copyright. Copyright é automático. Quer dizer, o escopo do copyright está aumentando. E antigamente, quando você falava em copyright, se aplicava sobre o seu trabalho, aquilo que você criou. Se alguém pegasse, por exemplo, um livro que você escreveu e fizesse uma edição comentada do livro, isso era um trabalho derivado. Mas isso não caía dentro da lei de copyright, porque o cara estava agregando um novo conteúdo ao seu. Hoje em dia, não. Tudo que é trabalho derivado também está restrito. Então, quer dizer, toda aquela ideia do equilíbrio me parece que está cada vez mais pendendo para um desequilíbrio no sentido de valorizar muito o aspecto individual e muito pouco o aspecto social. Por quê? Porque tem um lobby, tem toda uma indústria muito poderosa em cima disso, fazendo política mesmo. É famoso o fato de que a última alteração de copyright foi feita por lobby da Disney que queria evitar que o Mickey Mouse caísse em domínio público. Então, eles estenderam o prazo de validade do copyright para evitar que o Mickey Mouse caísse em domínio público. Estava assim, faltando um ano para entrar em domínio público, estenderam o copyright. Tudo bem. E é daí que vem expressões tipo pirataria, né? Pirataria, pô, pirata é o cara que vai lá, mata a gente, faz java quatro, né? Agora, você pega um adolescente que vai lá e copia o seriato que ele quer assistir e que não passa no Brasil, esse cara é um pirata. Isso é uma coisa bem ideológica, uma linguagem bem ideológica. E essa coisa do copyright com essas suas distorções ainda tem outros problemas. Chegou ao ponto de se aprovar nos Estados Unidos de uma lei que é o DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Essa lei é uma tragédia grega e o mais interessante é que a gente tem um dispositivo na nossa lei similar. Obviamente, por algum tipo de pressão internacional aí, foi adotada na nossa lei de copyright um dispositivo similar. Basicamente, uma das coisas que eu vou citar mais para frente é que se você, o mero fato de você dizer para alguém como faz para quebrar uma proteção de cópia de alguma coisa, isso já é ilegal. quer dizer, você está dando poder de lei ao cara que implementa um sistema de proteção à cópia. Mesmo que você queira quebrar aquilo para fazer algo que é permitido em lei, você está quebrando a lei. Quer dizer, como é que se aprova uma lei dessas que dá poder de lei a um desenvolvedor de software? Você tem casos que efetivamente deram em processos judiciais um menino de 16 anos em algum país da Europa não me lembro de Finlândia, de alguma coisa assim, que ele queria assistir um DVD dele no Linux. Então ele quebrou a criptografia do DVD, diga-se a passagem, moleque de 15, 16 anos quebrou a criptografia do DVD porque era muito boa, né? Que quebrou esse negócio e ele foi processado, foi um processo que durou anos, até que acabaram fechando num acordo. Quer dizer, cara, tem uma coisa muito simples, assistir o DVD no Linux, você vai querer criminalizar esse tipo de atitude, né? Sklerov é um russo, também foi um caso interessante, que foi para os Estados Unidos divulgar um produto da empresa dele. Qual era o produto? Era um leitor de PDF para cegos. Ele lia o PDF, o conteúdo do PDF e tinha, acho que, um sintetizador de voz, alguma coisa assim que passava o conteúdo para o cego poder ler o PDF. Aí alguém perguntou para ele, ah, e se o PDF for criptografado? Não, a gente tem um sistema que decriptografa o PDF. Foi preso. Foi preso porque justamente para isso ele teve que quebrar essa criptografia do PDF pelo Digital Millennium Copyright Act, ele estava indo contra a lei. Então, quer dizer, cada vez mais está tendo uma busca por soluções de DRM, que é um mecanismo técnico para viabilizar esse tipo de restrição. Ele está se caminhando para um lugar meio complicado em termos de equilíbrio entre público e privado. Todas essas coisas aí são basicamente você criar mecanismos para que o interesse privado determine completamente como é que o conteúdo é criado e utilizado depois. E o que vai acontecer quando essas coisas caírem em domínio público? Quer dizer, se ninguém pode copiar durante 100 anos porque a lei não permite, a tecnologia evolui. Aquele sistema no qual aquilo é baseado daqui a 100 anos não existe mais. Se ninguém copiou, como é que você vai ler aquilo daqui a 100 anos? Quer dizer, você quer, por exemplo, ter uma informação sobre como eram os filmes, sei lá, do Zimbabue no final do século XX. Bom, talvez no século XXI não dê para saber, porque se ninguém teve interesse de copiar e transmitir, ninguém digo, se nenhum dono do copyright desses produtos dessa época teve o interesse de manter cópias em outros formatos, mesmo que você tenha um DVD da época, como é que você vai fazer? Não vai mais ter DVD player daqui a 100 anos? E o negócio vai ser captografado, quer dizer, nenhum outro interessado estudioso, nesse meio tempo, ele não pode ter copiado, porque a lei proíbe. Quer dizer, algo não está indo muito bem aí. Agora, uma coisa importante é que assim, eu estou falando aí muito do autor que cria e as pessoas que consomem, porque de fato, se você pensar, o reino do copyright é esse, você está falando de quê? Livros de ficção, romances, livros técnicos, livros didáticos, poesia, música, peças de teatro, obras de arte, cinema, tudo isso é o reino do autor, você tem um autor que cria esse tipo de coisa, e é nesse universo que fica a cultura, a base da cultura é essa, essa criação desse autor. Ou não, porque na verdade tem muita criação que não depende de um autor bem claro, bem determinado, que está ali fazendo aquilo para ganhar um dinheiro e que ele vive disso. Você está falando em termos de folclore e cultura popular, lendas e histórias que são passadas de geração em geração, canções populares ou folclóricas, poesia, repente, artesanato, receitas, até medicina tradicional, tudo isso são coisas onde essa figura do autor é muito diluída. E mesmo quando você está falando em cultura popular, às vezes é muito fácil você reconhecer o autor, o cara fez a canção popular dele lá. Daqui a 100 anos você não vai mais saber quem é, porque aquela canção vai se espalhar pela cultura. Mas hoje em dia você pode até virar não, o autor é esse cara. Mas esse cara, ele não está preocupado se tem alguém em outro lugar cantando, tocando, copiando ou gravando a música dele? Esse cara não é esse autor profissional que está preocupado com esse mecanismo de ganhar dinheiro com a sua criação. Certo? Ele não é um especialista da cultura. Ele não é um cara que vive disso. Ele é um cara que vive dentro da sua cultura e do seu universo e dentro desse universo ele cria e participa dessa cultura ativamente. Hoje em dia tem coisas novas em relação a isso. Você pega a Wikipedia, é um exemplo bem radical. A Wikipedia é isso, né? Quem é o autor da Wikipedia? Você pega um artigo lá, vai ter dezenas, às vezes centenas de pessoas que contribuíram para criar aquilo. Quanto eles ganharam para fazer aquilo? Nada. Quanto eles estão preocupados se alguém vai pegar e transformar aquilo num livro e vender? Nada. A Wikipedia, a licença da Wikipedia permite isso. Grafites. O cara vai lá e pinta um grafite falando, não o cara qual é esse cassino nome, o cara faz uma grafite, uma pintura, uma figura interessante como aquelas que tem no Banco de Batman aqui em São Paulo. Não sei quem conhece. É um lugar que tem muitas grafites na parede, né? O cara faz aquilo lá e está preocupado, se alguém for lá e bater uma foto, ele vai querer o copyright da foto? Você pega um filme como Kill Bill que é citações do começo ao fim. O filme inteiro é construído com base em eu vou chupar coisas dos outros filmes. Agora, claro, esse foi o trabalho de um autor ainda, né? Mas tem muitos trabalhos se você pensar em termos de YouTube que envolvem você pegar e fazer colagens de vários filmes, por exemplo. Um exemplo que é divertido é o filme A Queda, que é aquele filme sobre as últimas horas do Hitler lá no... Enfim, na guerra de ser pego e tal. Se pego não, ser morto, né? Fizeram um filme a respeito, é uma espécie... Não, é um filme... É um semi-documentário, né? Porque tem atores simulando aquela história, né? Tem uma cena desse filme que é muito marcante e que, não só no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil, foi parodiada inúmeras vezes. Você vai no YouTube, tem várias versões dessa cena, porque o filme é falado em alemão, pouca gente fala em alemão, então passa o filme em alemão e coloca-se uma legenda em português com um texto que não tem nada a ver. Então, uma delas era, por exemplo, o Sarney reclamando do uso dos cartões corporativos. Tem várias paródias que vão em função das notícias que estão acontecendo no momento e tal, alguém vai lá e faz uma paródia em cima desse filme. Então, se vocês quiserem procurar, vale a pena ter algumas divertidas. Quer dizer, essa coisa de colar materiais é muito comum e quem está colocando isso no YouTube também não está preocupado em ganhar dinheiro com isso. Você tem remixes musicais também, samplings. Na década de 90 e anos 2000, ficou bem comum essa coisa de você pegar uma música e fazer outra música em cima. Você pega um sample de uma música original e faz outra música. Ou mashups. Pode fazer com imagens ou com música. Blogs. O cara que escreve num blog não está muito preocupado com como ele vai ganhar dinheiro com aquilo. e menos ainda quem comenta no blog. Às vezes os comentários são tão interessantes quanto o post do blog. Isso tudo além daquilo que eu falei do popular e da cultura popular. São formas novas de conhecimento que são esses conhecimentos. Primeiro, que não tem um autor tão bem definido. Segundo, envolve uma criação que é mais coletiva. E terceiro, envolve uma certa apropriação do que é dado da cultura. Então, o que acontece? Se existia esse interesse público e privado que estava se tentando encontrar um equilíbrio pela lei de copyright, a legislação de um lado e a tecnologia do outro acabaram contribuindo para se perder esse equilíbrio. E, se você olha para a cultura como um fenômeno que não é uma coisa que você só escuta, que você só recebe, que você só lê, que você só assiste, mas uma coisa na qual você participa, se apropria e recria e reinterpreta, isso tem que estar presente na legislação e a legislação cada vez mais perdeu essa realidade disso. Então, isso teve dois efeitos aí, eu diria, práticos. Um foi o surgimento do software livre. O pessoal do software livre começou a falar não, não, não. A gente precisa ter o código-fonte para a gente poder trabalhar em segundo código-fonte e compartilhar as ideias. E isso começou a dar certo quando começou a ter a possibilidade de trocar código-fonte com facilidade. ou seja, quando a internet começou a crescer. E, de fato, o software livre tem um boom muito grande a partir da segunda metade dos anos 90, quando a internet começou a crescer. O software livre começou a crescer muito mais rápido depois desse período também. Esse movimento do software livre começou informalmente, já existia, as pessoas já trabalhavam com software e tal, mas foi formalizado pela Free Software Foundation em 1984. Então, já tem uma coisa formal, pensada, vamos dizer assim, em termos de software livre desde 1984. E quando você fala em cultura livre, essa coisa de samplings, de sampliar músicas, de fazer collagens, de fanfics, que são textos baseados em textos tradicionais. Por exemplo, tem esse site aqui que é Harry Potter and the Methods of Rationality. É um site que tem um livro, não está terminado o livro ainda. É um outro livro do Harry Potter que não é escrito pela J.K. Rowling Live. É bem interessante esse livro aqui, por sinal. Então, o que acontece? É um fanfic e tem muitos fanfics. Esse aí é o que eu escolhi porque ficou bem famosinho no pessoal do Harry Potter, mas tem várias fanfics com Harry Potter, por exemplo. Então, essa coisa já existe. Fazer fanfic, fazer colagens, fazer sampling, tudo isso já existe há muito tempo. E existe essa ideia da cultura livre também há algum tempo. Ainda está incipiente. Hoje em dia, ainda há relativamente pouca troca de ideias. Ainda o que se vê mais é produtos da grande mídia como Harry Potter ou o filme lá que eu falei, A Queda, que vem o indivíduo e se apropria e modifica. Mas, quanto mais a velocidade de acesso à internet crescer e esse acesso se espalhar em alta velocidade, mais isso deve se reverter, na minha opinião. Mais você vai ter trabalhos colaborativos para criar. Coisas em conjunto mesmo. E esse negócio todo foi formalizado no momento pelo pessoal do Creative Commons. O que é o Creative Commons? É uma ONG dedicada a promover essa ideia de criação compartilhada. O que diz efetivamente a lei hoje em dia? A lei brasileira. Que é muito próxima das leis internacionais. Porque o Brasil é signatário da Convenção de Berba, o que significa que as leis de todos os países signatários da Convenção são muito parecidas. Pode ter pequenas variações de detalhes, mas o grosso, em geral, tem que ser muito próximo. A lei brasileira divide o copyright em dois tipos. Tem o direito moral e o direito patrimonial. O direito moral é você poder dizer que aquilo é seu, que aquilo é sua criação. Ou seja, está associado, aquilo é uma criação sua, está associado à sua pessoa, à sua criação. Ou seja, à sua visão de mundo, à sua opinião sobre como as coisas devem ser, etc. Isso está vinculado à sua obra. Então, os direitos morais refletem isso. você pode então virar e falar assim, essa obra é minha. Eu posso virar e falar assim, eu não quero que ninguém modifique isso daqui sem a minha autorização. Por quê? Porque a obra é minha e ela reflete a minha visão de mundo. Eu não quero que alguém reutilize para fazer uma outra visão de mundo que não bate com aquilo que eu espero. Ele pode, inclusive, o autor pode retirar a obra de circulação se ele achar que a obra, de alguma maneira, está sendo usada para denegrir a sua imagem pessoal. E esses direitos são inalienáveis e irrenunciáveis no Brasil. E tem os direitos patrimoniais, que é onde o pessoal se preocupa mais que é onde está o dinheiro. Certo? Os direitos patrimoniais é que diz, basicamente, que o autor é quem tem o direito de utilizar e fruir e dispor da obra. Se ele quiser, ele pode ceder esse direito para outras pessoas mediante pagamento. E essa sessão tem que ser feita previamente e de forma expressa pelo autor. Para qualquer tipo de uso. A lei lista lá um monte de tipos de uso, mas, na verdade, diz assim, quaisquer modalidades tais como. Ou seja, a lista que diz lá são exemplos. Se surgir uma outra modalidade de uso, também é restrita pelo lei de copyright. E o direito patrimonial ele vale por 70 anos após a morte do autor. O que é um tanto quanto dramático. Significa que, tipicamente, qualquer coisa está sob copyright por pelo menos 100 anos. Normalmente, se o cara faz uma criação por volta dos 30, 40 anos, espera-se que ele vai viver mais uns 30 anos. Depois desses 30 é que ele vai contar mais 70. Ou seja, são 100 anos de copyright. É muita coisa. Existem limitações ao que o copyright restringe. Por exemplo, se você vai dar uma notícia, você pode copiar uma notícia de alguém que também está noticiando em algumas circunstâncias que a lei define. Você pode fazer citações. Você tem um livro, você pode citar um parágrafo, um trecho, em que ele explica um conceito, um texto seu. Você pode, por exemplo, na sua casa, o seu filho pode recitar para você uma poesia. Você não precisa pagar ninguém. Olha só que legal. Desde que seja, lógico, estritamente doméstico e sem lucro. Mas, por exemplo, a lei brasileira não permite que você pegue um CD e converta a música para MP3 para ouvir no seu celular, no seu tocador de MP3. Não pode. Todo mundo que faz isso está efetivamente quebrando a lei de copyright. E se alguém efetivamente for lá e processar, é que ninguém vai fazer isso, porque esse uso é completamente corriqueiro. Mas se alguém for lá e efetivamente processar, é o que a lei diz. A lei não permite. A lei não tem uma cláusula que diz que isso é permitido. não está nas exceções, ou seja, não está nas limitações de copyright. Portanto, isso é o que a lei diz. A lei diz que qualquer forma de uso está restrita. E, como eu estava falando antes, você tem as sanções. E uma das sanções é essa. Se você alterar, suprimir, modificar ou não utilizar de qualquer maneira um dispositivo técnico produzido nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir a cópia, você está quebrando a lei. não importa por que que você alterou. Mesmo você ter alterado para fazer um uso permitido pela lei, você não pode fazer. Então, o que o pessoal do Creative Commons fez? Creative Commons é uma ONG. Vira e fala assim, olha, a gente precisa chegar em um outro consenso. E o pensamento deles é o seguinte, eles estão falando de Commons. Commons, em inglês, são recursos compartilhados. Tipicamente, eles estão falando de pastar. Eles estão falando de idade média onde você tem um pasto coletivo. Todo mundo vai lá, leva o seu gado ali no pasto e o pasto pasta no pasto, que não é de ninguém, mas é de todos. Todos estão ali preocupados em manter o pasto mais ou menos em ordem para o gado poder pastar, senão todo mundo vai ficar com fome. Então, essa ideia do Commons, eles tiveram esse mesmo conceito e chuparam para essa coisa da criação. Para você criar, você precisa ter o conhecimento e o conhecimento que já está aí. Então, o que já está aí é um grande Common também, é um pasto de onde as pessoas colhem ideias para criar. Só que é um pasto da criação. Então, por isso chama Creative Commons. O que a lei atual diz é que o que está em domínio público é aquele Creative Commons. E o que ele está dizendo aí é que isso não é suficiente, porque o que está em domínio público é muito pouco, é aquilo que foi feito há 100 anos. Às vezes a gente precisa de coisas mais modernas dentro desse Commons, não? Então, o que ele está propondo é que os autores coloquem coisas novas nesse Commons, porque o autor pode ceder os seus direitos. Então, o autor vira e fala assim, ok, eu vou ceder os meus direitos e colocar dentro desse Commons, dentro desse ambiente comum para as pessoas poderem usar. Como que eles fazem isso? Através de uma licença, está escrito lá na lei, a permissão tem que ser prévia e expressa. Você tem que estar escrito em algum lugar, né? Normalmente, você vai fazer um contrato, uma coisa de co-prato, a gente passa por um contrato, que dá um trabalhinho, tem que passar por um advogado, né? E o autor vai definir os termos. Mas, isso é meio chato, né? Então, o que você faz na prática, e o pessoal do Creative Commons é que está propondo isso, ao invés de você ficar fazendo um documento novo cada vez, a gente tem um documento pré-pronto aqui, com os termos legais, bem bonitinhos, você só reutiliza. Você vira e fala assim, ó, está aqui, a licença que eu vou usar é essa aqui, ela se chama tal, foi feita por aquele fulano lá, você lê os termos todos lá. Então, não acontece, você não precisa de um advogado para discutir se aqueles termos são bons, são ruins. Não, aqueles termos já estão bem colocados, porque foram feitos por um advogado que conhece bem a lei. Certo? Então, essa é a ideia do Creative Commons, é uma ONG que promove essa ideia do Commons e tal, e promove essas licenças pré-prontas para as pessoas utilizarem os seus trabalhos de maneira a contribuir com esse Commons, né? Então, o que acontece, eles estão falando aí em várias licenças, não é uma licença só. Por quê? Porque, basicamente, autores diferentes podem querer dar permissões diferentes, mesmo dentro desse Commons. Tem gente que nem quer dar nada para o Commons, certo? Nem vai usar nenhuma dessas licenças. Mas, quem quer participar disso pode querer de maneiras diferentes. E também o contexto pode ser um pouco diferente, né? Então, para cada uma dessas situações é que tem uma licença diferente. E essas licenças, tem o site do Creative Commons, onde eles têm uma descrição geral do que é a licença, que apresenta os conceitos básicos para quem é leigo, para o autor, o artista, se quiser lá quem for, ler aquilo e falar assim, ah, gostei, essa é a licença que eu acho que eu quero. E tem um texto efetivamente legal, é um texto que determina, do ponto de vista legal, em advoguês, bonitinho, né? O que aquela licença diz e deixa de dizer. Em particular, quem for olhar o site do Creative Commons, eles têm lá uma coisa sobre licenças que são ported e unported. Que diabos é isso, né? As licenças Creative Commons originais, elas foram feitas com base na Convenção de Berna, basicamente. Então, elas, em princípio, são válidas em qualquer país que seja assinatário da Convenção de Berna. Bacana. Só que, como eu estava dizendo, cada país pode ter detalhes legais, nuances legais. Então, o que acontece? Cada país pode pegar essas licenças e modificar o texto, além de traduzir o texto da licença para a língua nativa, pode modificar o texto de maneira adequada melhor para os aspectos da lei que são locais daquele país. Ela não deixa de ter validade internacional porque nunca deixa. O fato de eu ser um autor de um livro no Brasil não quer dizer que o meu copyright brasileiro não valha nos Estados Unidos. Vale por causa da Convenção de Berna. Mas os termos podem variar um pouquinho. Então, essa que é a questão de você adequar ou não para a lei local. Então, tem essas licenças que são unported que, em princípio, valem internacionalmente. E tem as portas que definem mais claramente em função da legislação local como é que a coisa tem que funcionar. A gente tem aqui no Brasil Creative Commons tem um pessoal que trabalha aqui e tem a licença Creative Commons ported para a lei brasileira. Então, ela é uma licença em português com os termos definidos dentro do que a legislação brasileira propõe. A maioria dos países tem. Mas, eventualmente, pode usar a não ported se você quiser. E essa família de licenças, então, cada uma tem uma característica, a gente vai falar um pouco sobre elas, mas, em particular, em todas é obrigatória a atribuição da autoria. Na verdade, a lei já diz isso, a lei brasileira. Já diz isso. Mas, eventualmente, pode não ser obrigatória em algum lugar. Então, nas Creative Commons isso já é garantido. Eles até chegaram a criar umas licenças em que isso não era obrigatório. Mas eles perceberam que ninguém tinha interesse nessas licenças. Então, eles tiraram. Então, em todas é obrigatória a atribuição da autoria. E, em todas, tem que ser permitido copiar, distribuir, transmitir tal obra. Porque, se eu não estou dando no mínimo esses direitos, eu não estou colocando a minha obra no Commons. Então, a licença não é Creative Commons, não interessa para esse pessoal. As licenças Creative Commons são aquelas que colaboram com isso, com a maneira que as pessoas vão colocar as coisas no Commons. Então, no mínimo, esses direitos, elas estão cedendo sempre. Todas essas licenças cedem esses direitos. Copiar, distribuir, transmitir, executar a obra, enfim, utilizar a obra de alguma maneira. Agora, por que tem as diferentes licenças? Porque tem três perguntas básicas aí. Que é, primeiro, a licença permite trabalhos derivados ou não? Ela pode permitir. Eu posso pegar e usar aquilo que está no Commons para criar uma outra coisa. Ou não? A licença não permite. Eu posso ler aquilo, assistir aquilo, se for um filme, ou ouvir aquilo, se for uma música, aprender com aquilo, isso cria cultura, vamos dizer assim, mas eu não posso utilizar aquilo para criar novas variações daquilo. Depende. Tem gente que quer permitir, tem gente que não. A licença permite uso comercial? Se sim, eu posso pegar, por exemplo, imprimir um livro e sair vendendo. Se não, aí não pode. Aí eu vou precisar, por exemplo, negociar com o autor para ele me dar uma outra licença separada da Creative Commons para que eu possa vender. E aí, obviamente, eu vou ter que pagar. Talvez o cara queira ter essa possibilidade. E a licença permite redistribuição sobre licença diferente? Também é o mesmo caso. Eu pus o meu negócio no Commons. Eu quero permitir que alguém pegue esse negócio do Commons e tire do Commons, ou seja, não é que tire, fica uma cópia lá, vamos dizer assim. Mas ele pega e cria uma outra coisa que não está no Commons a partir daquilo que eu fiz, que eu posso permitir ou não. Tem gente que vai permitir e tem gente que não. E é por conta dessas três perguntas que tem as licenças diferentes. Como eu falei antes, não se pergunta mais se é preciso atribuição. Todas as Creative Commons assumem que você quer atribuição. Então, quais são essas licenças do Creative Commons? A mais simples é apenas atribuição. Ela permite que você crie trabalhos derivados, permite que você use de maneira comercial, permite que você relicencie de outra maneira que não seja Creative Commons. Ela é mais aberta de todas. Basicamente, você pode fazer qualquer coisa com aquele conteúdo que está lá, desde que você lembre de dizer que foi fulaninho que fez o que já era obrigatório pela lei anyway. Quem quiser ler o texto da licença está no site da URL e normalmente as pessoas usam essa figurinha aí para dizer que é esse tipo de licença. Buy. Buy seria por quem? É o autor em inglês. Outra que é bastante comum é que você tem que dar atribuição, todas têm que dar atribuição e você não pode fazer nenhum uso comercial. Mas você pode fazer trabalhos derivados, você pode relicenciar de uma forma que não seja Creative Commons desde que não seja um uso comercial. Para que diabo serve isso? Ah, eu posso querer, por exemplo, colocar no meu Commons e permitir que as pessoas usem das diversas maneiras possíveis, mas se a pessoa quiser imprimir um livro, ele vai ter que falar comigo e aí eu vou ganhar uma grana. Por quê? Eu acho que se alguém vai ganhar dinheiro, eu tenho que tirar dinheiro antes de ganhar dinheiro também. Se ninguém vai ganhar dinheiro, aí faz o que quiser. Ou se o cara até vai ganhar dinheiro, mas é um trabalho derivado, já não é mais a minha autoria, bom, aí tudo bem também. Aí essa licença é bastante interessante. Qual é a outra que tem? É a que restringe obras derivadas, ou seja, você não pode criar trabalho de derivados. Mas você pode fazer utilização comercial, você pode relicenciar sem ser Creative Commons. Para que você vai usar isso daí? Quando você quer que isso seja divulgado amplamente, que as pessoas usem, imprimam, passam a frente, do jeito que quiser, pode até ganhar dinheiro, mas, de alguma maneira, que eles põem uma opinião pessoal sua ou tenham uma ideia de integridade que você não quer que seja destruída. Por exemplo, a autora do Harry Potter lá, ela muitas vezes bloqueia vários tipos de fanfic, principalmente quando ela estava escrevendo os livros, porque ela tinha uma visão da história que partia do livro 1 até o livro 7. Então, histórias intermediárias iam contra esse fluxo de ideia que ela queria transpor na obra, que queria representar na obra dela, que era uma ideia de integridade da obra. Então, para ela, ela não queria. quem tem esse tipo de preocupação não permite a obra derivada. Outra bastante comum é que você tem que ter atribuição, ou você pode fazer o que você quiser, inclusive uso comercial, mas, mesmo aquilo que for uso comercial, tem que ser Creative Commons. Você pode vender um livro, você não pode impedir que esse livro seja distribuído de forma, de acordo com a Creative Commons, em particular com essa mesma licença Creative Commons. Aí tem essa daqui, que é não permitir utilização comercial e não permitir licenciamento, ou seja, pode fazer tudo o que você quiser. Você pode modificar, copiar, fazer trabalhos derivados, etc, etc, desde que seja de maneira não comercial. Se você quer fazer alguma utilização comercial, aí vamos conversar como é que vai ser a minha parte. e a mais restritiva de todas, que é a que não permite nenhuma das coisas, não permite trabalhos derivados, não permite utilização comercial e não permite licenciamento, só permite, basicamente, que você copie e redistribua e utilize frua, ou seja, você lê ou assiste ou ouve aquele material, aprende com aquilo, distribui para os outros, mas você não pode criar em cima daquilo nem ganhar dinheiro em cima daquilo. Aí, enfim, eu falei que tinha aquelas três perguntas, se vocês perceberem bem, essas três perguntas, elas geram uma certa análise combinatória. Aí você pode falar assim, mas peraí, então ficou faltando umas, ficou faltando a que você tem, não entende trabalhos derivados e exige a mesma licença. Mas essa não faz sentido, né? Porque se você não permite um trabalho derivado, o que você está exigindo é a mesma licença do trabalho em si. O trabalho em si já é dessa licença, você não precisa exigir, ele já é. Mesma coisa para essa daqui, uso não comercial, não tem trabalhos derivados e mesma licença. Mesma coisa. Se você não permitiu o trabalho derivado e você exigiu a mesma licença, você está só exigindo que não tenha a licença. É redundante como a dessa já foi. Então, assim, na verdade, para você escolher, você está criando um trabalho qualquer, coletivo ou individual, qualquer coisa assim, você quer criar um trabalho, você quer escolher sobre qual licença Creative Commons você quer colocar, tem um wizard no site dele. Você entra lá, ele te faz umas perguntinhas, você responde e aí ele fala assim, escolhe essa licença aqui, é a Creative Commons tal. Você não precisa passar por um advogado, nem precisa saber termos jurídicos, nem nada. Ele já te dá naqueles termos bem de leigos o que a licença quer dizer. Você escolheu lá o que você quer. E você está participando automaticamente com o que ele está criando desse Commons criativo aí, que é o Creative Commons. O Creative Commons é um negócio que está pegando muito espaço, tem muitos trabalhos que são licenciados com Creative Commons e o pessoal que trabalha com pontos de cultura no Brasil está usando as licenças Creative Commons, mas como tudo na vida, você pode criticar. Em particular, eu selecionei algumas críticas do Stallman, porque o Richard Stallman é o cara que criou a Free Software Foundation, então ele é um cara que está preocupado com o assunto copyright e liberdade há mais de 30 anos. E é um cara muito inteligente, muito capaz, então ele fez críticas que eu achei interessantes, achei que valia a pena mencionar. a primeira que ele fala é que normalmente as pessoas falam assim, ah, isso aqui é licença Creative Commons, como se isso fosse uma coisa muito clara, dizendo que você pode fazer o que você quiser ou qualquer coisa assim. Mas na verdade, como a gente acabou de ver, as seis licenças Creative Commons são muito diferentes entre si. O que elas querem dizer varia muito. E em particular, um negócio que está licenciado sobre uma licença Creative Commons e um outro sobre outra licença Creative Commons, muitas vezes eles não podem ser combinados, porque as restrições são diferentes. Então, você virar e falar assim, ah, Creative Commons e tudo é lindo, é um pouco falso, é uma falácia. É uma falácia que é muito fácil cair. Então, é por isso que ele menciona que isso é um problema de nomenclatura que gerou uma situação meio complicada. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ah, isso é Creative Commons. E daí? Calma, qual Creative Commons? Precisa ver direitinho aí. E a segunda crítica que ele faz é que as licenças que não permitem uso comercial, mas permitem modificação, elas são meio problemáticas. Você fala assim, ah, que legal, elas permitem uso não comercial e permitem que esse uso não comercial crie modificações. Então, as pessoas podem ir lá criar e modificar e fazer coisas muito bacanas. Agora, se alguém quiser ganhar dinheiro, vai lá e fala com o autor e, pô, me parece justo, né? Mas tem um problema aí. O problema é essa frase que eu falei, vai lá e fala com o autor. Quem é o autor depois que 30 negrinhos passaram por ali e fizeram modificações? Você não tem mais o autor. Ou pelo menos você não tem uma maneira prática de chegar nesse autor. Porque não é mais um cara, são 30, 50, 100. E aí, como é que você faz? Você vai falar assim, esse livro que está aqui sobre Creative Commons, que teve um cara que começou a escrever 10 anos atrás e que agora acabou de ser escrito por mais 50 pessoas, ficou muito legal, eu achei genial, eu quero imprimir esse livro e vender. Eu não posso, porque eu não tenho como fechar um acordo comercial com 50 autores diferentes. Então, eu tenho como achar esses caras. Mas, às vezes que eu acho esses caras, dificilmente eu vou conseguir fazer esses caras entrarem em um acordo entre si. Então, o que acontece? A Creative Commons by NCSA, que é não comercial e atribuição e compartilhamento pela mesma licença, é muito usada. O MIT OpenCourseWare e vários outros cursos online de universidades usam essa licença. Por quê? Porque o pensamento por trás de quem colocou esse negócio online é, a gente permite que as pessoas usem e, por exemplo, um professor que quiser passar em sala de aula um pedaço da minha aula, ele pode, porque é um trabalho modificado, permite. Mas, quem quiser utilizar comercialmente tem que vir aqui na universidade e contatar. Só que está se esquecendo que a ideia de você permitir as modificações é permitir que aquele conteúdo seja melhorado, que seja dali criado algo novo. E aí, quando você cria esse algo novo, essa restrição começa a complicar. Então, essa é uma crítica que ele faz que eu acho bem interessante. Faz sentido quando você pensa ah, eu sou o único autor, isso aqui eu estou permitindo as pessoas brincarem, mas profissional, aqui sou só eu. Mas e na hora que aquilo foi produzido pelos outros também foi profissional? Fica estranho. Aí eu vou citar um pouquinho a Free Documentation License só para dizer que ela existe. Ela surgiu antes das licenças Creative Commons, porque a Free Software Foundation tinha um problema. Eles tinham um software livre de qualidade, eles queriam ter documentação de qualidade para esse software livre. E existia documentação de qualidade para esse software livre, mas essa documentação não era livre. Tinha muitos livros sobre SendMail, sobre Bind, sobre inúmeros produtos aí de software livre, mas esses livros não eram livres. E isso incomodava o installment. Então ele falou assim, vamos inventar uma licença para criar livros que sejam livres e que ao mesmo tempo tenha alguma vantagem para o editor do livro. Então, no Free Documentation License, o espírito é parecido com a Creative Commons que exige atribuição e com o parcilhamento pela mesma licença. Mas não é compatível. Os termos são incompatíveis. A Free Documentation License é mais complexa, na verdade. Ela tem alguns itens especificamente para atender o interesse dos editores. E por que ela tem essas coisas meio complicadas em termos legais, ela não é recomendada pelo projeto Debian. E, em particular, tem uma coisa que é permitida nessa licença, que são sessões invariantes. O projeto Debian considera que se um texto tem sessões invariantes, ele não é livre. Então, eles nem incluem na distribuição. Então, no fundo, foi uma licença que, por conta dessa reação do Debian, acabou não sendo muito usada. Ela é usada em algumas coisas. A Wikipédia originalmente usava essa licença, mas eles migraram depois para Creative Commons. Então, ela perdeu um pouco espaço. Ela é usada, mas ela perdeu bastante espaço. A Creative Commons são bem mais usadas mesmo. Então, para fechar o assunto, só relembrando, eu estava falando que se tinha originalmente um equilíbrio entre o interesse privado do autor-criador e o interesse público de ter acesso ao conhecimento, esse equilíbrio foi perdido há muito tempo. Tanto pela tecnologia quanto pelas mudanças da lei. Além disso, a nossa cultura hoje está muito focada nessa ideia de que o autor, o grande autor, o gênio, o criador, o cara que vai lá e despeja sobre a plebe rude o seu amplo conhecimento. Mas, na verdade, não é assim que a cultura funciona. A cultura é um negócio de mão dupla. envolve o criador e envolve a apropriação que as pessoas fazem dessa criação. E a legislação precisa refletir isso também. E é por isso que as licenças Creative Commons procuram trazer de volta esse pensamento do Commons e de como as pessoas se apropriam desse conhecimento. É bom lembrar, então, que o ponto central das licenças Creative Commons é que elas sempre permitem o uso e a redistribuição. Os termos variam, pode ser comercial ou não, pode ter modificação ou não, etc. Mas o uso e a redistribuição da obra como ela é para uso não comercial sempre é permitido. Mas elas podem não ser compatíveis entre si. Uma Creative Commons não é automaticamente compatível com a outra. Então, cuidado de falar assim, ah, isso é Creative Commons, precisa especificar direito o que você está falando. E é importante lembrar uma coisa, quando você não diz nada sobre um produto que você cria, uma criação intelectual qualquer, aplicam-se todas as restrições do copyright. Ou seja, você virar e falar assim, ah, eu coloquei na internet, então é livre? Não, não, não. Você colocou na internet, você não disse nada, então aplica-se o copyright, ninguém pode fazer nada. No máximo, as pessoas podem ler, porque você pôs online supostamente para você ler. Mas se a pessoa copiar para imprimir e mostrar para o amigo dele, já não pode. Pela lei de copyright, não pode. E se você diz que não pode, não pode. Então, basicamente, é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Aqui no Twitter não chegou. Não chegou perguntas pelo Twitter? Certo. É que o Twitter está longando. Não, 3G. Não, mas para os outros, então... Ah, tá. Só que tem um negócio como... Lá só que não tem não atribuição. Desculpa. Uma coisa diferente de atribuição. Bom, talvez... Desculpa, não entendi de novo. Depois de não atribuição, não tem nem porquê falar não atribuição. Ah, sim. Eles tiraram isso, né? Então, aqui no Flick... É, no Flick, eu confundo erro. Quando você coloca em foto, tem... Você coloca aqui como se tem não atribuição, não sei as quantas. Tem muito forma e tem... Vai que não atribuição. Então, provavelmente eles mantiveram porque tinha, nas críticas antigas, tinha. Eu não sei quando foi eliminado. Mas hoje em dia só tem seis e todas elas exigem atribuição. É, só isso. E o negócio que eu queria falar só Creative Commons, é verdade. É mesmo que eu fiz isso algumas vezes e eu estou até com vontade de entrar agora num site de uma banda francista e vou descantar para ver Creative Commons o quê? Eu sei Creative Commons. Também. A única coisa que te diz quando você fala que é Creative Commons é que o uso e a redistribuição não comercial são permitidos. Então, se você é um usuário doméstico, certo? E você quer gravar no CD para a sua namorada? Creative Commons, qualquer uma, está valendo. Nesse caso, não fiz nada legal aqui, mas, por exemplo, eu comprei CD do Jens Carab no final do ano passado e fiz ó, aquela coisa está aqui para mim, não pode, fiz algo legal. Depende do termo, exatamente. Então, se não chegaram mais perguntas, eu acho que a gente... Aliás, eu tenho uma pergunta, Nelson, só para deixar bem claro. É Machado aqui falando. Só para deixar bem claro, as licenças, Creative Commons foram criadas para permitir licenciar de forma livre, quer dizer, de várias formas. Commons que vão além do software, mas também se aplicam às softwares, né? Normalmente, não. Tanto o pessoal da Free Software Foundation quanto o próprio pessoal do Creative Commons, eles não recomendam usar essas licenças para software. Porque tem outras licenças de software livre que são melhores, porque elas falam mais claramente sobre as licenças de código-fonte, código-objeto, formas de uso e de trabalhos derivados que são específicas da parte de computação de software e tal. Então, eles não recomendam. Você até pode fazer, porque no fundo, o software é regido pela lei de copyright. Mas o software, no caso do Brasil, por exemplo, ele é regido pela lei de copyright, mas ele tem uma lei à parte que detalha algumas características específicas do software, que é a lei de software, que tem itens a mais na lei. Então, justamente por essas especificidades que exigiram uma legislação a mais, também vale a pena você ter licenças específicas para lidar com essas especificidades exatamente do software. Nossa, muito bom. Mas a minha pergunta era pegadinha. Ela tem uma consequência agora. Eu não sei, não sei se você sabe me dizer, o que acontece com as coisas que código de conteúdo se mistura? por exemplo, o SBG, PDF, tem alguns outros formatos que dá para misturar, né? Script com conteúdo na mesma coisa. Aí vale Creative Commons, certo? Olha, aí é o seguinte, na prática, na vida cotidiana, qualquer solução que você der para isso vai ser razoável. Isso vai dar problema na hora que você colocar o advogado na jogada. Aí vai depender muito do advogado e do quanto ele está recebendo, né? Mas, deixando um pouco o cinismo de lado, às vezes é muito intrinsecamente ligado uma coisa com a outra. Nesse caso, você tem que pensar caso a caso. Por exemplo, no caso de um SVG, que é uma imagem, é uma imagem, eu usaria Creative Commons. No caso que é um SVG que tem uma pequena animação, uma coisa assim, a tecnologia, o script que está por trás para fazer aquela animação, não é uma parte realmente importante. Então, Creative Commons. Agora, um programa de computador que tem um monte de coisa e lá no meio ele tem um logotipo, aí, melhor usar uma licença de software livre, né? E muitas, tem algumas situações, na verdade, tem muitas situações em que você consegue separar uma coisa da outra mesmo. Aí você licencia uma parte com uma licença de software e uma parte com Creative Commons. Por exemplo, um jogo. Você tem um jogo, você tem um engine de jogo, né? Que é o sistema que faz todos os cálculos, desenha os personagens da tela, tralala. E você tem o enredo do jogo, né? Quais são as fases, as personagens, as figuras e tal. Então, você pode licenciar o engine com uma licença de software e o enredo com uma licença Creative Commons. Mas, de fato, tem muitas situações em que não é clara essa separação. Aí é meio no caso a caso e não é muito fácil mesmo. imagina, por isso que a gente faz software e não faz isso. Então, eu agradeço, Nelson, a sua participação na palestra. Foi muito boa. Eu tenho uma pergunta para fazer. Opa, tem outra pergunta. Pode falar. Pergunta aqui do Rio de Janeiro. Diga-se. Boa tarde, meu nome é Décio Pereira, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu, ouvindo a palestra, eu entendo que todas essas coisas de compartilhamento de informação, principalmente na área de software, trazem coisas muito boas. Já que eu comecei no software com proprietário, porque não existia software perdido. Então, eu acho que isso contribuiu bastante e evoluiu demais. Fiz com que essa área evoluísse bastante. A troca é importante. eu só não entendi uma coisa. Eu, nas minhas horas vagas, eu escrevo e compro músico. E uma das coisas que eu estou entendendo é fazer as minhas músicas serem gravadas, para conseguir alguma coisa com elas. Aí, você diz que na área de música e na área cultural, isso aí deve ser disseminado com a propriedade do mundo. quer dizer que a música que eu fiz são disseminadas pelas pessoas como uma propriedade da sociedade? Eu acho que eu entendi isso. que eu entendi. Então, mais ou menos. Lembra que eu falei lá que a lei fala em direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos morais são inalienáveis, não tem como escapar. A música que é sua é sua. como hoje em dia a gente fala a música do Beethoven que morreu faz 200, 300 anos, 1820 e poucos, 1826, faz quase 200 anos, mas a gente ainda fala que a música é dele. O copyright dessas músicas já expirou há muito tempo. Elas já estão em domínio público, mas esse direito moral até hoje a gente reconhece. A música é do Beethoven. Então, o direito moral ele é sempre seu. O direito patrimonial a lei garante que ele é seu também. Até o dia que cair no domínio público. Chega uma hora que cai no domínio público aí qualquer um pode utilizar. O direito patrimonial, ou seja, qualquer um pode gravar, mandar para a namorada, fazer uma versão diferente, tocar tal. Antes de entrar no domínio público o direito patrimonial é seu por lei. O que eu estou dizendo é que de maneira geral, a menos que você seja efetivamente um profissional que pretende ganhar dinheiro com isso e mesmo nesses casos, mas aí é um caso talvez um pouco mais questionável, faz sentido você colocar essa sua criação no domínio. Ou seja, você abre mão pelo menos de uma parte desse direito patrimonial. Por quê? Porque tem mais chance de as pessoas ouvirem, tocarem e aproveitarem essa música e ela criar algo de interessante em termos da sociedade. Entende? Agora, em termos econômicos é possível explorar um trabalho colocado sobre o Creative Commons. Sim, é possível fazer exploração comercial. mas é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque hoje o mercado é muito focado no mecanismo de comprar o CDzinho, comprar o direito que foi, a cópia que foi feita legalmente em contraste com a cópia ilegal. Mas assim, existem maneiras de explorar comercialmente, mas é um pouco mais complicado. Eu respondi a sua pergunta? Eu acho que não respondeu não, porque é o seguinte, se eu for para sobreviver, a minha sobrevivência vai ficar me sentindo assim, porque o fato de eu ter dado uma coisa que muita gente é diferente da minha profissionalidade, do meu apartamento, em que eu tenho uma chave e eu fico nesse direito. Mas na música não acontece porque com a devendo da troca de água, porque quando você troca de água, com a capota, isso se circula muito rápido. então eu não vou entrar na casa das pessoas e proibir eu saber se nós comprar ou não. Não é esse o caso. Mas, partir do pressuposto em que eu criei uma coisa e por definição conforme está colocado na área cultural, isso tem que ser uma coisa que seja uma capacidade de um ponto que assim eu respondo. Entendeu? Então, veja, eu não disse que tem que ser... Diga. Eu acho que algum de nós está com um ponto de nós que a gente está com um ponto de nós que a gente está com um ponto de nós e o senhor é abaixo de mim. Alguém te ajudou? Valeu, pode continuar. Então, veja, eu não disse que tem que ser nada. Aliás, o pessoal dos critiques não disse que tem que ser nada. A lei de copyright está aí e ela é o que vale. Se você, como autor, acha que a lei de copyright tem um peso excessivo para o lado da proteção ao autor, a ideia do Creative Commons é padronizar de uma maneira que todo mundo que tem um ideário parecido possa trabalhar em conjunto, padronizar essas licenças que refletem essa visão. Agora, lembre-se o seguinte, muito importante, eu falei lá no começo que essa ideia de que a sua criação é sua e que você tem algum direito sobre ela, ela nos parece muito natural hoje. Mas ela não é uma ideia muito natural, ela é uma ideia muito artificial, ela é uma ideia que surgiu na Europa 400 anos atrás. Não existia e não existe nenhuma outra cultura que não tenha sido influenciada pela cultura europeia. Então, assim, isso é uma invenção pragmática para resolver um problema. Não é um direito natural, você não tem esse direito automaticamente porque é óbvio. Não. Você tem esse direito porque a sociedade chegou à conclusão no determinado momento que para benefício da sociedade ela iria criar esse mecanismo de estudar esse direito. Certo? Mas você não tem o direito de viver da sua música porque isso é um direito. Você tem o direito porque alguém virou e falou assim, a gente quer que haja música. Então, a gente tem que viabilizar de alguma maneira a vida do músico. Agora, isso dito, vou te falar, se você quer ganhar dinheiro gravando música, você vai morrer de fome. Você pode botar ali, se você quiser, a mais restritiva do mundo. Você não vai ganhar dinheiro. Isso é um fato já bem conhecido. Nenhum músico ganha dinheiro vendendo CD. Ganha trocado. Dinheiro não, não dá para viver. Mas nem de longe. Claro, salva a Madonna. Você pega a Madonna, o Metallica, o Caetano Veloso, esses caras, eles têm condições de negociar contratos muito mais favoráveis com as gravadoras. Mas, de maneira geral, o artista pequeno, ele aceita o que a gravadora oferece. O que a gravadora oferece é o seguinte, você vai gravar, eu vou pagar os custos de gravação e acabou. Você vai ganhar 50 reais se vender bem. O artista que é músico e ganha dinheiro com música, o dinheiro que ele ganha de verdade é fazendo show. Isso é, você pode dar uma pesquisada. É bem comum, isso vai dizer, tudo que é banda pequena vai te dizer isso. Pode ganhar algum dinheiro, quer dizer, sei lá, o cara lança um CD, ok, e aquele CD é vendido ao longo de um ou dois anos, o cara ganha mil reais de copyright pelo CD. Você vai querer viver com mil reais por ano? Não, né? Então, assim, aí a questão é só você julgar. Você vai querer abrir mão desses mil reais em prol de que talvez essa música seja mais tocada porque ela vai para as redes de peer-to-peer sem ser ilegal. Você pode colocar na página ou no seu MySpace e aí vai ter mais gente no seu show? Ou não, você vai preferir manter o copyright. Aí é uma questão pessoal. Eu não estou dizendo que tem que ser nada. Eu estou argumentando que esse modelo do copyright, hoje ele está exagerado demais na proteção ao indivíduo. Isso é um fato. Ele está exagerado demais na proteção para o indivíduo. Mas é a lei. O direito é seu. Queria aproveitar o gancho da pergunta do Dessus, da última pergunta aí. Primeiro eu queria propor que a gente seguisse adiante. Se houverem mais perguntas que os interessados mandem direto ou para o e-mail do Nelson ou para a página do CIS, software livre.gov.br. E enquanto eu agradeço o Nelson e todo o pessoal do Centro de Competência e Software Livre, que é onde ele trabalha, é o Centro de Competência e Software Livre da USP, que é sempre parceirão nosso e sempre está produzindo coisas muito legais, não só no esquemão acadêmico, mas também em coisas não acadêmicas muito massa. E eu queria também pedir desculpa que eu não apresentei o Nelson no início. Não tinha falado que ele era para o CCSL e já vou entregar também o jogo aí da última pergunta, já entregando que o Nelson também é músico. Então, eu acho que ele conhece um pouco do outro lado também dessa última resposta dele. Então, valeu Nelson, obrigadão. A gente vai passar para... Obrigado pelo convite. Falou. A gente vai passar para a próxima palestra, a segunda palestra do dia, que é lá no Rio, que ao contrário do que eu disse antes, não é a Eliane, é o Olivier Halou que vai fazer, eu já vi ele ali no vídeo. O título da palestra é Dois Anos de Libre Office, a Força da Comunidade. Então, se estiver tudo pronto aí, Olivier, manda ver. O Olivier também está trabalhando com o ODF, padrões abertos. Acho que desde o antes do ODF estar no Libre Office, quando era o Start Office ainda, não era nem formato ODF, se eu não me engano. Mas, vai lá, toca a ficha. Ok. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês para conversarmos sobre o Libre Office, e a minha palestra, ela é basicamente para mostrar para vocês o que é que aconteceu nos dois últimos anos em relação ao Libre Office, e falar um pouquinho dessa ferramenta, o que ela tem de bom e o que ela está trazendo de inovações na área de Office, do desktop. Então, eu vou falar aqui durante uns 30 minutos, 40 minutos, sobre esse assunto e mostrar uma série de novidades que nós estamos trazendo do Libre Office. E aí, quando eu digo aqui que o meu Libre Office, ou as comunidades no comando, é o meu e o nosso, é o nosso Libre Office, porque ele é criado e ele é executado e ele é desenvolvido por pessoas como vocês, como nós, e que nós não temos mais uma grande entidade controlando a nossa vida. Ou seja, o Libre Office é definitivamente o conceito mais aberto e mais livre possível em termos de software livre. Então, vamos falar assim sobre o meu Libre Office. O que tem o meu Libre Office nessa história? Primeiro, eu queria dizer que o meu Libre Office nasceu em setembro de 2010, de parto normal e para alegrar uma comunidade que vivia à sombra de grandes empresas de software. E foi um parto necessário para restabelecer a comunidade no comando do desenvolvimento da melhor suite de escritório de software livre. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos ali uma grande empresa que sempre controlava e mandava em cima do desenvolvimento do antigo Open Office. Então, nós chegamos a uma situação de que tínhamos que fazer uma revolução e tomar o software para o nosso controle. O meu Libre Office tem muitos pais e nenhum deles manda na comunidade. Ou seja, eu não tenho mais aquela figura centralizada de ser uma grande empresa tomando conta do resto do software. A gente agora somos todos e ao mesmo tempo somos um só. E aí eu digo para vocês eu sou feliz eu sou livre sou de ninguém eu sou de todos o Libre Office é de todos não é mais de uma só pessoa ou uma só empresa. O meu Libre Office tem uma licença que é LGPL V3 com a licença Mozilla 1.1 Essa é a condição que nós temos para vocês participarem do Libre Office é ter essas duas licenças e autorizarem o seu trabalho a ficarem com essas duas licenças. Essas licenças me permitem que eu sempre vou retribuir para a comunidade as melhorias que fizeram para mim ou seja é uma licença copyleft as duas ali são copyleft a MPL um pouquinho menos e a LGPL muito mais. O que mais interessa nas empresas é um software que é um software de comunidade não é um software de empresa o software é comunidade o Libre Office não é uma empresa ele é uma comunidade autêntica autêntica e sou livre e não sou permissivo a licença permissiva não sei se vocês estão sabendo a licença permissiva é uma licença muito especial ela tem certas vantagens eu vou falar delas aqui a mais conhecida é a licença Apache então a licença Apache versão 2 é o protótipo e é o grande modelo da licença permissiva então o que são as licenças permissivas ser permissiva é ser muito generoso mas muito generoso mesmo e por que? porque ser permissiva é dar sem ter nada de volta quando você tem uma licença permissiva você está dizendo basicamente qualquer um pode fazer o que quiser com a sua software você só não pode talvez dizer que tirar o direito do autor ou seja o autor fez o software e ofereceu isso à comunidade e não pediu nada rigorosamente nada de volta então é ótimo é ótimo é sensacional para você usar o código e ter uma licença permissiva dentro de um produto seu como por exemplo a Oracle usa o servidor Apache como sendo front-end para o servidor de aplicações deu alguma coisa para o Apache não sei não se tem registro mas está usando lá por que? porque o software do servidor Apache é um software com a licença permissiva pode fazer o que você quiser pode imbrutir no seu produto pode botar na tabela de preços e pode sair comercializando está perfeito está isso aí tem autorizado é excelente então a licença permissiva permissiva ela é excelente para a empresa de software nossa é fantástico é só pegar e depois revender é ótimo não precisa nem trabalhar pega dos outros embute no seu produto e vamos embora então essas licenças são ótimas para induzir a comunidade de empresas as empresas entre si interagem na troca de software através da licença permissiva infelizmente o LibreOffice não vai funcionar dessa maneira ele não quer que seja dessa maneira então para ver o que aconteceu com o LibreOffice vamos ver aqui dentro desse gráfico em 2010 em setembro de 2010 a comunidade internacional do OpenOffice resolveu de que não era mais possível continuar trabalhando em software livre com a forma de gestão da Oracle que era a detentora do OpenOffice naquela época e em setembro então nós fizemos um fork pegamos a licença LGPLv3 fizemos um fork e passamos a desenvolver um produto novo chamado LibreOffice esse produto então já vem evoluindo aí com versões sucessivas versão 3.3 versão 3.4 3.5 já lançamos a versão 4.0 e eu vou falar bastante dela no final dessa apresentação e enquanto isso logo depois assim no início de 2011 por volta de abril a Oracle tomou uma decisão histórica de que não ia mais continuar com um projeto OpenOffice e resolveu entregar o projeto OpenOffice inteiro de bombejada para a fundação Apache que é uma fundação extremamente respeitada em termos de fundação para software livre baseada nos Estados Unidos essa mudança fez com que todo o software que era propriedade da Oracle passasse então a ser propriedade da fundação Apache inclusive com a mudança da licença foi feita a mudança da licença ao projeto quando entrou na fundação Apache não era mais na licença LGPL passou a ser a licença Apache V2 então para isso eles tiveram um trabalho que era remover todos os pedaços de código tudo que era código LGPL que não era de autoria da Oracle teve que ser negociado ou removido para continuar dentro do OpenOffice a partir desse momento então eles passaram a desenvolver a versão 3.4 a versão não sei se vai ter a versão 3.5 e não sei quando vai aparecer a versão 4 então esse é o horizonte que tem dentro do projeto OpenOffice no horizonte do projeto do LibreOffice nós já estamos aqui na versão 4.0 nós estamos lançando sucessivas atualizações da versão 4 e daqui a 6 meses ou uns 3 meses talvez em junho nós vamos ter a versão 4.1 agora essa mudança que teve aqui com a mudança da Oracle para o Apache OpenOffice nos deu um certo trabalho para continuar desenvolvendo nós queremos aproveitar todas as oportunidades que são oferecidas para a gente então nós tivemos uma situação de que nosso software era LGPL e as modificações que a Oracle já tinha feito que não entraram no LibreOffice nos interessavam também então nós fizemos um movimento esse movimento a gente chama de Rebase que é para regredir a licenciamento do LibreOffice até o ponto do 3.3 quando foi a Oracle liberou para o Apache e retomar o software naquele ponto onde tudo que era LGPL passou a ser Apache então nós fizemos esse processo a partir dessa versão 3.5 nós regredimos até a versão 3.3 através do nosso controle de versão relicenciamos tudo no Apache e recolocamos depois botamos o relógio para andar para frente para recolocar então no ponto onde nós estávamos com a licença MPL V2 e a licença LGPL V3 isso porque sendo a licença Apache permissiva ela permite que nós peguemos todos os desenvolvimentos feitos no OpenOffice e apliquemos dentro do LibreOffice essa é a situação que nós temos aqui então hoje em dia nós estamos perfeitamente regularizados não há problema algum nós estamos com a nossa versão MPL V2 e LGPL V3 funcionando a contento então essa é basicamente a história desse licenciamento que nós estamos que muitas vezes as pessoas jogam na internet dizendo que nós estamos em situação irregular mas isso é totalmente falso porque nós fizemos esse rebase ou seja uma regressão de todo o histórico e desenvolvimento nós estávamos muito mais adiantados do que o projeto Apache nós regredimos relicenciamos na licença Apache e depois botamos o relógio para andar para frente até o ponto onde a gente estava ok então o LibreOffice é isso aí é porque ele é libre e é melhor do que open basicamente essa é a grande história do LibreOffice isso e nós tivemos um retorno excepcionalmente positivo em cima da nossa filosofia quais são os princípios nós criamos uma fundação chamada Document Foundation que nos serviu de abrigo legal para podermos trabalhar no software LibreOffice e aproveitamos então de criar alguns princípios básicos para regular as nossas atividades em termos de software livre então a Document Foundation tem alguns princípios muito fortes que estão ancorados nos seus estatutos estatutos que nós criamos no momento em que a gente fundou essa fundação e ela está baseada hoje na Alemanha e é regida pela legislação alemã a primeira coisa é que nossa licença sempre será copyleft não vai ser permissiva mesmo não há motivo nenhum para ser uma licença permissiva e nosso sucesso em termos de licença copyleft nos fez muito animados em continuar com ela porque nós achamos que ela é definitivamente a melhor para a comunidade nós não temos copyrights não existe copyrights em cima do software LibreOffice nós não exigimos nenhuma assinatura de documentos simplesmente um licenciamento nós estamos baseados na meritocracia ou seja a gente elimina rapidamente as pessoas que ficam enrolando essas aí não tem sucesso dentro do nosso projeto e as pessoas que tem realmente coisas para acrescentar nós valorizamos bastante ou seja não existe enrolação a coisa é sempre mostrada pelo mérito da contribuição das pessoas dentro do projeto nós temos uma governança comunitária essa fundação ela tem um conselho essa fundação tem um conselho de administração tem um conselho de admissão tem um conselho de engenharia e nós temos um conselho consultivo feito por empresas que nos aconselham a tomar uma direção de um lado esquerdo direito em frente etc e tal esse conselho consultivo tem algumas empresas grandes participando temos a Red Hat temos a Suzy temos até o Google que tem participado a Intel tem participado e elas tem nos dado orientações muito interessantes em termos de como conduzir não só a parte política da nossa fundação como também a parte do software LibreOffice que está sendo desenvolvido e finalmente nós somos independentes de qualquer fornecedor essa é uma característica que nós batemos o pé com muita força não queremos nenhuma grande empresa mandando naquilo que nós estamos fazendo isso não acontece em outros projetos similares isso tem nos outros projetos existem empresas que continuam mandando seja pelo poder econômico seja pelo controle de certos aspectos do desenvolvimento do software e nós não queremos isso aí então nós temos uma independência completa de fornecedores que eles não mandam naquilo que a comunidade está fazendo então para dar uma ideia disso aí ninguém ninguém controla mais do que 30% dos votos no conselho da Document Foundation se houver mais de 30% essa pessoa não vai entrar no conselho não será eleita ou então ela terá que se desfiliar da empresa onde ela está trabalhando porque não vai haver esse caso aqui então isso nos permite ter uma decisão de colegiado muito mais homogênea do que hoje em dia quando você tem empresas que praticamente dominam 70% 80% do conselho aí você simplesmente fica lá só de figurante porque isso vai ser voto vencido sempre então isso é muito importante também a outra coisa que nós definimos claramente é mudar desse modelo que a gente chama de modelo do guarda-chuva ou seja uma grande empresa que vai tomar conta de todos aqueles desenvolvedores e da comunidade para uma cultura que seria mais de uma bacia onde essa bacia sustenta todos os desenvolvedores de uma forma homogênea de uma forma de mistura então essa perdão essa mudança é fundamental no entendimento do que é hoje em dia o LibreOffice e a Document Foundation então olha só em Berlim em 2012 estávamos todos lá essa é a comunidade que conseguiu se reunir em Berlim aí vocês podem contar pelo menos uma centena de pessoas que participaram desse nosso evento onde a gente teve pelo menos umas 40 palestras sobre os diversos aspectos do desenvolvimento do software da comunidade e de vários outros aspectos dentro de um projeto grande como o Software Live o local que nós conseguimos foi o Ministério da Indústria e Comércio alemão eles nos colocaram à disposição salas assim magníficas um prédio não chega a ser histórico mas é um prédio bem ao estilo europeu e com toda a infraestrutura de primeira linha com banda ali quase que infinita e uma série de vantagens isso foi nos permitiu então fazer um congresso assim extremamente dinâmico outra coisa que nós fazemos também são aquelas reuniões que a gente chama de Hackfest o Hackfest é exatamente isso é uma festa onde você vai reunir uma série de pessoas que são desenvolvedores para trocar ideias resolver pequenos bugs discutir estratégias e fazer de uma forma bem como eu vou dizer bem descontraída onde está todo mundo ali trabalhando trocando figura e sem formalidade nenhuma então nós fizemos um Hackfest duas Hackfest em Munique e vamos nesse ano fazer em Paris também e na Alemanha em outros países e aqui no Brasil também então no Brasil a gente já fez um a gente chama isso de um Hack Day nós nos reunimos em Santa Catarina dentro do Solis que juntamos esse pessoal todo e todo mundo ali foi hackeando o software e o do LibreOffice apresentei lá uma oportunidade de como quais são as técnicas que devem ser utilizadas apresentei também as dicas de como pegar alguns problemas e resolver e fizemos esse Hack Day nós queremos e vamos fazer mais Hack Days ou Hack Fests aqui no Brasil vamos aproveitar os eventos onde a gente vai participar para juntar essa galera e sair fazendo código para o LibreOffice e eu quero dizer que em 10 anos que o LibreOffice existiu ou o OpenOffice existiu no Brasil essa iniciativa nunca foi possível ela sempre era embarreirada e sempre tinha dificuldade de criar a ideia de que no Brasil se devesse se podia digamos assim desenvolver código então aqui nós estamos dentro dessa comunidade LibreOffice do Brasil provando sim por A mais B que nós sim temos condições de fazer software e nós podemos fazer e nós estamos fazendo software só para dar uma ideia nos últimos dois anos desde que nasceu o LibreOffice nós fizemos mais de 300 patches no código essas pessoas que estão ali eu não vou citar especificamente quem são mas estavam eles lá não só chegam a ser anônimos não é seu sentido vocês podem reconhecer algumas pessoas mas são pessoas que fizeram patches submeteram patches e nós somamos 300 patches em 2012 para quem fez 0 durante 10 anos passar de 0 para 300 para nós é um grande orgulho e nós estamos sim muito animados e muito vivos no desenvolvimento desse software esse software tem muita coisa para fazer é um campo vastíssimo de aperfeiçoamento em desenvolvimento de software bem como em formação e criação de novas tecnologias ele tem ele é um código antigo ele é um código que já tem como eu falei 10 a 15 anos você tem que modernizar esse código e é um campo excepcional para quem quer aprender para quem quer fazer um trabalho de fim de curso para quem quer participar do Google Summer of Code está à disposição o LibreOffice tem um campo vastíssimo para isso e outra coisa que nós fizemos também no Brasil que eu estava citando fizemos 300 patches no código do LibreOffice de 0 para 300 para mim é um crescimento absurdo nós temos só no ano de 2012 trabalhamos na tradução de 5 mil palavras que é a atualização de todas as novidades introduzidas no LibreOffice isso foi traduzido nós temos sete servidores espelhos para download são todas essas entidades que tem nos apoiados a rede nacional de pesquisa e essas universidades vocês podem ver elas na página de download do LibreOffice nós temos um novo corretor gramatical trabalho feito por uma pessoa da comunidade que fazia o corretor ortográfico Vero ele agora fez o corretor gramatical baseado no Python e tivemos esses 5 desenvolvedores que estavam ali atrás até mais mas 5 que são efetivamente recorrentes e que estão contribuindo sistematicamente pelo menos eu tenho visto 3 a 4 patches por semana desse pessoal eles não trabalham não ganham para trabalhar dentro do LibreOffice e eles fazem isso porque eles estão gostando eles estão descobrindo que tem uma comunidade extremamente aberta a nível internacional é bom trabalhar com o LibreOffice aprende-se muito e conhece-se muita gente então essa é a situação do Brasil e eu digo a gente está muito orgulhoso de ter chegado nesses números aqui e agora tem LibreOffice para mim o que vem a ser exatamente o LibreOffice para mim então vamos lá primeiro que a gente sabe que ele é composto dessas 6 aplicações a planilha o editor de texto o editor de apresentação aqui eu estou localizado aqui dentro do Serpro fisicamente eu vi que existe o LibreOffice instalado ele ainda tem o nome BR Office antigo efetivamente eu recomendaria que a TI aqui fizesse uma atualização quanto antes desse software porque da versão 3.3 antiga até a versão 4 já teve muita mas muita coisa que evoluiu muita coisa mesmo então eu estou usando aqui um BR Office antigo um LibreOffice antigo mas recomendo quanto antes atualizar porque muitos problemas foram resolvidos inclusive dessa mal fadada interoperabilidade com o formato Microsoft o que a gente tem eu posso baixar ele do site oficial vocês sabem que o software livre é sempre disponível eu tenho uma versão portátil no pendrive a última versão disponível ela está disponível como versão portátil para Windows ou seja eu posso carregar meu LibreOffice no bolso no chaveiro e espetar ele em qualquer que seja qualquer computador Windows que eu enfrentar pela vida e eu vou enfrentar bastante tem uma versão para Linux tem uma versão para Mac tem a versão para Windows e nós estamos ralando realmente ralando para tentar botar isso no Android para que ele seja disponível nas tablets de Android e também de iOS o trabalho não é tão diferente um do outro exceto evidentemente que algumas coisinhas em termos de sistema operacional porém a dificuldade maior na mudança para Android não é especificamente portar para o sistema operacional é sim redesenhar por completo a interface do software essa sim é um desafio que é muito grande e é um campo vastíssimo para um trabalho seja ele acadêmico seja ele profissional as oportunidades estão aí o software está sendo trabalhado de uma forma que ele seja modernizado então está aberto está aberto para desenvolvimento no Android e aí agora eu vou falar agora das novidades do LibreOffice 4.0 o que chegou com essa última versão que nós lançamos em fevereiro e a versão 4.1 vai ser lançada em junho talvez um pouquinho antes do FISD da oportunidade ali nós temos uma agenda de lançamento semestral a gente lança um produto uma versão 4.0 uma coisa no início do ano e uma outra versão mais no meio do ano e essa evolução inclusive ela é de um lado extremamente positiva porque mostra a nossa vitalidade tecnológica nós estamos realmente muito muito ansiosos de implantar inovações e melhorias mas também por outro lado incomoda muito aquela tradicional TI que precisa ter um produto que eu detesto atualizações eu não gosto de atualização eu prefiro meu produto ruim e velho que eu conheço do que um novo que eu não conheço existe esse conflito que é muito frequente dentro das da TI das grandes empresas claro tudo tem solução não é porque você está dentro de uma empresa que você precisa ficar com um software velho você realmente pode ter um software moderno basta simplesmente ter o apoio e a consultoria necessária para você disponibilizar isso aí então quais são as novidades primeiro nós estamos lendo nós somos o canivete suíço dos formatos agora a gente está lendo tudo quanto é formato proprietário possível a gente está lendo não só o aberto o ODF 1.2 e as extensões do 1.2 esse infeliz do XLSX DOCX PPTX além do DOCX LLS PPT que é histórico nós agora estamos lendo arquivos do CorelDRAW ou seja não precisa mais comprar Corel esquece você vai ler o CorelDRAW por inteiro nós temos agora arquivos do Visio vocês vão ler o arquivo do Visio isso tudo mapeia naquele editor de desenhos que tem dentro do LibreOffice arquivos do Publisher do Microsoft Publisher e o PDF agora o PDF você vai dizer ah mas poxa o PDF é um negócio velho não não é bem velho assim não o que nós estamos fazendo é que nós estamos lendo o PDF e podendo editar o PDF em cima como imaginando cada folha do PDF como sendo uma imagem não chega a ser uma edição de PDF todavia o que nós implantamos agora e é muito interessante é o que a gente chama de um PDF híbrido o que é um PDF híbrido o PDF híbrido é um arquivo PDF que contém embutido nele o arquivo ODF que gerou o PDF então se eu agora ou seja vou mandar um arquivo PDF mas dentro dele vai embutido o arquivo fonte que gerou o PDF quando eu receber um arquivo PDF híbrido o LibreOffice vai identificar rapidamente que esse PDF tem o arquivo fonte dentro e vai abrir o arquivo fonte para edição ou seja você já vai poder editar o arquivo que gerou aquele PDF se você quiser gerar um novo PDF basta exportar para o seu arquivo embutido para um novo PDF ele será refrescado então esse é o conceito esse é o conceito do PDF híbrido então nós para resumir esse slide nós somos aquele canivete suíço para resolver tudo viramos um MacGyver aqui manda qualquer formato de arquivo a gente dá um jeito de ler outra coisa que a gente tem de novidade no 4.0 isso interessa muito as empresas que tem GED que tem sistema de gestão de eletrônica e documentos nós temos agora através do protocolo aberto CEMIS esse protocolo é um protocolo desenvolvido e homologado pela OASIS a mesma que fez o ODF e é seguido por uma série de empresas em particular as soluções aqui ao lado ao Fresco o IBM FileNet P8 o Microsoft SharePoint o NukeC o OpenTex o SAP NewWeaver todos eles obedecem o protocolo CEMIS e nós temos então a possibilidade de abrir arquivos diretamente nesses gestores de documentos ou seja na caixa de abertura de arquivo do meu LibreOffice eu vou ter ali domínios ou Realms que serão os lugares onde eu vou poder acessar meus documentos do meu GED e aí eu vou fazer o Checkout e o Checkin dos arquivos e isso será registrado dentro do sistema GED que você tem então essa é uma novidade que pouca gente está divulgando e aproveitando então essa oportunidade aqui dentro do Serpro para divulgar o fato de que nós estamos nos tornando extremamente poderosos no meio corporativo também isso poderia deve deveria ser aproveitado pelas empresas que utilizam e que vão implantar o LibreOffice outra coisa que nós temos também nós implementamos essa chamada formatação condicional na planilha são outras variantes possíveis a variante de gradação de cores de uma variante de gradação de cores dentro da célula ou através de símbolos que você então ilustra na planilha graficamente visualmente o valor numérico que consta dentro da célula isso também outra coisa é compatível com o Excel mais recente 2007 2013 então essa feature exporta para o Excel também nós implantamos isso aí é um não vou dizer que seja uma brincadeira mas é uma coisa que para nós era importante era o Personas o Firefox o navegador ele tem essa possibilidade de você decorar a moldura da janela do Firefox através de um gráfico que você desenha que você ou baixa do site do Personas e nós implementamos isso também dentro do LibreOffice é uma forma adicional da gente personalizar ou personificar o software da pessoa a gente percebe claramente que as pessoas gostam de personificar seu desktop ou seu plano de fundo às vezes o próprio do Firefox e a gente então implantou a ideia e a gente usa os Personas do Firefox a gente usa os mesmos dentro do LibreOffice são mais de 35 mil personas no site do Firefox da Mozilla você pode baixar qualquer um ele vai funcionar aqui claro dependendo do grau do contraste da imagem tem gosto para tudo então eu estou dando aqui um exemplo de que a gente está colocando uma um Persona aqui um tema do Firefox que é que lembra a Rio 2016 então o tema do Firefox agora a gente tem comentários que são colocados em trechos do texto isso também melhora a compatibilidade com o mundo Microsoft que já tinha esse recurso e nós temos também uma atualização importante no corretor gramatical e ortográfico que a gente veram que é feito lá pelo pessoal de Alagoas a gente teve a atualização de palavras a gente teve uma correção gramatical ampla são regras que foram colocadas dentro do verificador gramatical onde a gente aborda concordâncias numerais artigos crase pronome pontuação erros mais comuns e implantamos também isso foi o Raimundo que colocou é uma correção de pleonasmos como por exemplo você encontra no texto a palavra fatos reais fato que não é real não sei se é fato então tem que se pensar que isso é muito comum a gente dizer ver assim essa história é baseada em fatos reais não é baseada em fatos o reais é inútil superávit positivo não conheço superávit negativo criar um novo qualquer coisa é outro pleonasmo grande maioria terceira erário público erário que não for público me avisa onde que estiver porque erário é sempre público então essas correções elas estão aparecendo e outra coisa que vai acontecer também é que tinha o arquivo de autocorreção dentro do LibreOffice ele vai agora diminuir bastante de tamanho porque vai eliminar essas redundâncias que serão flagradas pelo corretor gramatical então esse é mais um um trabalho aí feito pelo pessoal do Raimundo Souza Raimundo Moura perdão é lá em Dialagoas nós temos um novo gestor de modelos de documentos onde os modelos serão agora apresentados visualmente é uma novidade isso aí é um trabalho feito por um aluno dentro do Google Sumer of Code o rapaz trabalhou ali três meses e nos entregou praticamente 90% pronto e depois foi só integrar e ganhamos também um controle remoto da nossa apresentação feita através do seu telefone celular Android então você pode controlar agora a sua apresentação do Impress através do seu telefone celular basta baixar lá da loja do Google o Google Play esse software aqui chama-se LibreOffice Impress Remote você baixa ele é gratuito instala ele é pequeno acho que no máximo um megabyte e faz uma conexão via Bluetooth com o seu computador seu notebook e passa então a ver a apresentação todinha dentro do seu celular você não precisa agora ficar colado no seu notebook fazendo a apresentação então você pode passar para frente para trás e controlar a sua apresentação com o seu celular soube aí de interesse de algumas pessoas desenvolver isso para Blackberry e algumas pessoas também interessadas no iOS ou seja para o mundo Apple então agora qual é a minha comunidade LibreOffice o que nós temos aqui para ajudar vocês dentro dessa comunidade e porque ela é muito vibrante nós temos um portal que é o nosso portal do LibreOffice onde a gente tem uma série de informações importantes essa é a nossa página de chegada e já dá uma distribuição para o que nós que tipo de informação você vai precisar se é para baixar o LibreOffice se é para baixar o manual dele se é para falar sobre a revista LibreOffice Magazine etc então a gente já chega aqui com essa esse layout inicial não é um layout ainda profissional a gente sabe disso porque é feito por voluntários a gente está tentando ser o mais abrangente possível e nós temos um menu lá em cima que tem muito mais detalhes que aí exige uma leitura um pouquinho mais detalhada do que está chegando nós temos o LibreOffice Magazine que é a nossa amiga aí Eliane que está gerenciando de uma forma quase que heroica esse magazine ele é bimensal ele trata não só dos assuntos relacionados com LibreOffice mas também dos assuntos relacionados ao software livre em geral dados abertos e nós estamos então nessa nossa terceira edição e partindo já para a quarta e nós temos tido um excelente retorno em termos de reconhecimento pelo trabalho e aí palmas aí para Eliane que é fantástica nesse trabalho de criar essa revista então LibreOffice Magazine criamos então um fórum de perguntas e respostas esse é um site especializado para perguntas e respostas não se trata de um fórum de debate ou de discussão e de blá 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 é colocar uma pergunta de uma dúvida e escrever uma resposta adequada à dúvida o site é todo ele orientado para que a gente possa criar ali uma base de conhecimento em cima do LibreOffice tem uma série de recursos recursos que são de voto votação na melhor resposta a gente tem premiações dos colaboradores então tem uma série de vantagens na utilização e a ideia realmente é que o usuário possa chegar nesse site digitar lá em cima três ou quatro palavras-chave e já ter uma coleção de perguntas já perguntadas e respondidas para ele começar já a buscar a solução do problema da dificuldade que ele está encontrando então esse é um site que está bastante dinâmico e ele está inclusive ganhando bastante atividades no nosso universo temos ali seis listas de discussão só em português do Brasil uma para desenvolvimento uma para discussão uma para usuários finais uma para documentação desenvolvimento e a própria revista do Libriost tem a sua própria lista de discussão nós temos também o Wiki esse Wiki é um Wiki internacional a gente tem uma estrutura para poder organizar as páginas em português do Brasil então muitas vezes a gente tem páginas que são colocadas em inglês e a gente traduz aos pouquinhos para o português se elas são relevantes outras páginas não são tão relevantes assim elas podem ficar em inglês mas a ideia é ter documentação preparada dentro do Wiki da Document Foundation com a divisão e com o ramo do português do Brasil nós temos também o sistema de revisão de código Gerrit que é um software livre desenvolvido pelo Google e ele foi implantado dentro do LibriOffice tudo quanto é patch que a gente manda ou seja as correções no código elas entram nesse site e elas são analisadas por um desenvolvedor sênior que vai homologar a solução ou não e quando for homologar ele vai inserir dentro do desenvolvimento do software ele pode criticar você pode pegar o seu próprio patch e fazer um outro por cima dele corrigindo alguma coisa que você deixou passar então é um sistema extremamente dinâmico e facilita muito o trabalho do desenvolvedor de código nós temos usado isso extensivamente e tem sido um sucesso em termos de facilidade para o desenvolvedor amador e profissional nós temos o Bugzilla que é conhecido de todos aqueles que desenvolvem software livre o Bugzilla não precisamos muito perder tempo aqui mas temos ali uma coleção razoável de bugs que isso para nós é muito significativo não gostamos disso a gente gosta de bugs no sentido que a gente gosta que as pessoas nos digam onde estão os problemas e aí nós temos um time de controle de qualidade que vai reler esses bugs e verificar e homologá-los como sendo válidos para que sejam então encaminhados para desenvolvimento e correção nós temos uma coleção de pelo menos umas 17 ou 20 chamada Tinderbox são computadores que estão conectados na internet e eles sistematicamente só fazem uma coisa na vida é compilar 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 então eles terminam uma compilação eles buscam no repositório de código as inovações baixam e reinicia a compilação e aí eles indicam se a compilação está com problemas ou não e aí a gente então sabe que a versão Linux para o Red Hat está com problema a versão Windows está com problema ou não e aí parte para a correção de cada uma dessas versões assim o Tinderbox ele vai dizer olha baixei esses últimos 10 patches e deu problema então o teu problema está nesses últimos 10 patches por favor corrigir essa sua modificação é isso aí gente então não quero me estender muito mais nós achamos que o LibreOffice é definitivamente um sucesso é um sucesso a nível mundial é um sucesso a nível Brasil nós estamos muito mas muito orgulhosos de termos já uma equipe que está fazendo patches e desenvolvimento do LibreOffice no Brasil eu considero isso particularmente uma coisa inovadora muito rara no Brasil de ver a gente no Brasil realmente trabalhando nós somos tradicionalmente consumidores de software livre mas nós não retribuímos quase nada mas isso a gente já está começando a plantar a sementinha para mudar essa situação e nós temos não só um grande consumidor mas também um grande contribuinte do software livre essa é a história do LibreOffice que eu queria contar para vocês essa é uma história bonita tem dois anos de trabalho e estamos à disposição para mais perguntas eu queria agradecer então a vocês essa oportunidade estou aberto aqui para perguntas Márcio Oliveira a gente que agradece a sua palestra sempre bom ver a sua empolgação perseverante de sempre não sei se tem alguma palestra alguma palestra não pergunta aí de alguém para fazer os palestrantes podem se perguntar entre si também tá enquanto não chegou alguma pergunta queria só comentar rapidinho no comentário que tu fez do do BROffice tá nessa estação aí eu sei que a palestra não é necessariamente sobre o Serpro mas só porque você falou de passagem eu vou dar um comentário esse BROffice aí provavelmente não é o mesmo que a gente usa nas estações de trabalho dos empregados do Serpro mas na minha tem um LibreOffice e eu não me lembro de ter botado ele lá então imagino que o padrão seja alguma versão 3 alguma coisa de LibreOffice eu te diria o seguinte eu vejo claramente de que a versão é muito antiga ela realmente tem ela foi lançada em 2011 a gente tem ela em 2013 então muita coisa evoluiu eu já te mostrei aí uma das coisas que a gente tem com bastante conforto é o seguinte todas todas as distribuições Linux oficiais Mandriva Red Hat Suzy Canonical blá 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 todas elas tem o LibreOffice então se vocês tem uma distribuição aqui que é derivada de alguma dessas grandes o LibreOffice vai entrar harmoniosamente dentro do trabalho de vocês aqui a atualização pode ser feita através do próprio distribuição com garantia de suporte então você matou a charada então porque que é LibreOffice nas nossas estações é isso aí mesmo bom se não chegam mais perguntas eu agradeço de novo o Olivier o Olivier manda um abraço e um obrigado para a Eliane também tá bom tá certo só para contar para quem não não sabe hoje no Rio teve atividades do Document de Finalei de manhã também a Eliane talvez o Olivier também tenha estado lá no sindicato isso na verdade nós vamos começar a partir das 4 horas foi isso que eu falei de manhã eu quis dizer 4 horas tá bom valeu Olivier vou pedir para o Valesse começar a palestra dele então obrigado repete o título Valesse por favor da palestra você vai precisar de mãos e microfones tá olá boa tarde quem está nos acompanhando aí pelo stream e aqui meu nome é Valesse Obrito eu trabalho com software livre desde 2001 profissionalmente trabalho com aplicativos gráficos mais especificamente produzindo material gráfico para ser impresso ou então para web e o conteúdo dessa o slide vai enfim o conteúdo dessa a proposta dessa apresentação é explicar para vocês a diferença entre as origens os formatos de imagens quais são os formatos abertos e livres as diferenças entre si e enfim vou focar mais ou menos só sobre esse aspecto do formato do documento já que hoje é um dia dedicado a documentos livres documentos abertos e no final vou sugerir alguns softwares que são softwares livres quais podem ser utilizados para editar e manipular esses documentos ok bom para começar a gente precisa entender a origem das imagens no mundo da computação existem duas classificações para a imagem ou ela é bitmap ou ela é vetor e aqui a bitmap é aquela imagem que é formada por pixels por pontos é que vocês devem estar acostumados a ir na câmera digital capturar a foto e tem tantos megapixels tem uma qualidade de imagem uma resolução boa isso é a quantidade de pixels de pontos na imagem já no vetor a imagem ela é formada por caminho então são pontos coordenadas matemáticas que renderizam a imagem na prática um vetor ele pode ser na medida que a gente dá zoom ou reutiliza ele em outras dimensões para impressão o software calcula ele e renderiza novamente então nunca há perda de qualidade já no bitmap existe um limite que é o dpi quantos pontos existem naquela imagem aqui por exemplo eu tenho uma casinha que é em bitmap então eu vou dar um zoom em algum momento você começa a perceber que a imagem perde o foco e enfim ela deixa de ser uma imagem de qualidade já no vetor eu tenho a mesma casinha só que agora é vetor e ela é feita por coordenadas por pontos e eu posso dar um zoom e nunca há perca de qualidade essa é a principal diferença entre vetor e bitmap esse slide por exemplo ele é vetor então a gente vai ter sempre essa possibilidade de um zoom enfim para vetor os formatos existentes de arquivo eu estou falando em arquivo original formato original o WMF que foi um dos primeiros formatos com os quais eu tive contato que é um formato proprietário da Microsoft significa window metafile o SVG que é um formato aberto um padrão reconhecido pela W3C e significa scalable vector graphics o XPS que é uma especificação da Microsoft que até creio que até 2007 foi assim era um formato fechado e agora é denominado OpenXPS eles abriram uma demarcação XML também para vetor VML é uma outra linguagem enfim o X3D também é uma linguagem de marcação para arquivo vetor para elementos tridimensionais e existem é uma série de outros formatos o CGM enfim existem muitos mesmo cada um com sua especificidade por exemplo esse CGM ele foi desenvolvido para web mas ele é mais voltado para textos então é para marcação é uma linguagem de marcação para renderizar texto na web o SVG já suporta isso já para imagem bitmap se pergunta pode sim o Machado perguntou desses formatos que eu apresentei aqui que eu trouxe quais deles são livres no caso são padrões tem uma diferença a gente vai ver lá na frente de formato livre de padrões padrões reconhecido pela W3C ou SVG padrão aberto reconhecido por outra entidade o OpenXPS não só o OpenXPS o CGM também ele virou um padrão reconhecido e se chama WebCGM aqui eu coloquei só CGM mas até a medida onde ele é popular mas existe o WebCGM para imagens popularmente a gente conhece o GIF o TIFF o JPEG o PNG o RAL o BMP o WebBMP então o GIF ele é um formato proprietário teve maior repercussão teve passeatas em meados de 2000 1999 2000 porque a empresa o inventor queria cobrar pelo uso desse formato mas a gente já tem algumas variantes e é bem popular usando em algumas redes a desvantagem do GIF a diferença do GIF para um JPEG é que assim você conhece desculpa se eu estiver sendo muito técnico ou então complicado de explicar mas o JPEG todo mundo que tem uma câmera digital o celular tira a foto ele salva em JPEG existe N variações da compressão do algoritmo nesse JPEG o JPEG ele não suporta um canal alfa um canal de transparência a diferença do JPEG para o GIF além do suporte ao canal alfa de transparência qual o GIF possui o GIF tão limite da quantidade de cores de profundidade de cores isso foi solucionado com padrão aberto e a circunstância que é o PNG o PNG oferece imagem de qualidade com canal alfa só que a taxa de compreensão não se compara ao JPEG e aí surge eis que surge o WebP que é a proposta da Google que está sendo utilizada no WebM que é o formato para vídeo que ele une compressão tipo JPEG canal alfa e tudo tudo que você pensar BMP é um formato proprietário quem usou em alguma época a software da Microsoft sabe que eles sabem bitmap BMP é o formato e RAW também é um formato cru para câmeras digitais para filmadoras enfim e existe alguns tipos de formato cru proprietário depende do tipo de hardware que você possui existe o RAW mesmo padrão mas câmeras empresas que eu já tive contato como a Sony a Panasonic elas acabam salvando em um formato específico para o software dela que não é tão assim e assim esses formatos no meio aí está ilustrado aí são formatos que encapsulam não são ele não é somente como é presente aqui vetor linguagens de marcações de caminho e bitmap formatos de mapeamento de picos e compressões já esses aqui eles mesclam os dois ele encapsula são formatos de editores gráficos ou então de softwares que ele tanto vai ter armazenar informações de vetores e de bitmaps bem popular o PDF é o CDR que é da CorelDRAW o I que é do Adobe Illustrator o PSD que é do Photoshop o SWF que é do Flash são formatos proprietários que encapsulam para software livre a maioria dos softwares livres hoje existentes a gente tem formatos livres que encapsulam tipo o GIMP ele salva em XCF que é o formato dele livre que outro software pode implementar tipo o do LibreOffice para abrir esse formato XCF já o um software proprietário não permite essa implementação enfim o PDF existe variantes do PDF que são livres existe PDF no caso Adobe tem algumas tecnologias ainda patenteadas mas existe a variante PDF barra X barra A que são variantes do PDF livre e aí você consegue também ter um arquivo que encapsula todos os outros formatos separados então só para deixar claro que tipo a gente nós temos formatos livres e formatos abertos padrões abertos os formatos livres e formatos abertos eles são um estágio inicial para se virar um padrão aberto ele vem a virar um padrão quando existe uma organização entidade em volta em torno juntamente com outras empresas que criam documentos políticos que enfim detém tipo esse formato amadureceu significativamente a ser um padrão um padrão armazenamento de imagens vetoriais no caso por exemplo o SVG em formatos livres a maioria dos softwares livres se não todos eles claro por ele ter a essência de disponibilizar o código ele mostra a receita de como ler aquele formato de como outro software pode desenvolver tecnologia para ler aquele formato por exemplo do Blender que é um software livre para desenho 3D além dele abrir alguns padrões no caso x3d outros ele salva em ponto Blender e esse formato que ele salva ponto Blender é devido às especificidades do Blender em renderizar e colocar recursos naquele trabalho gráfico quem já viu o Blender sabe que ele tem efeitos texturas e outras coisas que isso não entrou no padrão aberto no caso no x3d então por isso que é aconselhável só vai no formato livre Blender e não impede que esse formato seja enfim outra empresa outro software proprietário livre venha incorporar esse formato já que ele é um formato livre já no caso de um software proprietário para edição 3D ele implementa os efeitos as tecnologias dele e salva no formato dele e ele não dá receita do bolo de como é que outro software de como é que a empresa pode ler aquele formato e pode usar com outras com outros softwares enfim essa é importante porque essa palavra é um pouco difícil que é interoperabilidade de fazer um trabalho e você não ficar também preso é um único software para desenvolver nessa área de design gráfico computação gráfica os softwares são ferramentas para o artista e o artista nunca tem só um pincel então o trabalho nunca é feito somente com o software ele precisa trabalhar inicialmente em um depois abrir em outro e fazer uma outra técnica em outro software e fazer o trabalho conversar entre diversos softwares é uma coisa que o software livre e os padrões abertos propõem muito bem já quem está acostumado em trabalhar em agência já tive contato minha formação é na área de comunicação social com habilitação e publicidade as agências elas gastam muito com licenças de software de suítes então ela não compra um software da adobe ela compra suíte da adobe que vai custar centenas de mil reais porque cada um é para fazer uma coisa ela compra suíte da corel e vem a corel isso corel3 esse corel aquilo é a mesma coisa então essas empresas elas oferecem ferramentas para os artistas e cada ferramenta o trabalho iniciando em uma ferramenta fechada para dar continuidade e desenvolver outras técnicas vai precisar de outras licenças e outras ferramentas fechadas os padrões abertos e o formato livre também tem uma coisa muito legal que são os metadados eu falo com propriedade do SVG que eu posso construir elementos dentro do meu trabalho gráfico e marcar determinados elementos com tags informações que se eu necessitar de um outro trabalho eu não preciso incorporar eu posso linkar um trabalho e outro não necessariamente eu preciso linkar todo o arquivo eu posso linkar um detalhe dentro do arquivo a logo que está lá se chama essa isso também é muito utilizado e feito com o LibreOffice com planilhas que você pode criar uma planilha um formulário e linkar na outra planilha na coluna na célula tem esses dados isso para a área de desenvolvimento de arte digital arte gráfica quem está em produção de animação é muito bom porque você faz os elementos de um filme de uma animação 2D separado você faz os personagens separados em um outro arquivo em um outro software você monta a paisagem e linka esses elementos e essas grandes produtoras assim tipo Pixar enfim de um Orcs e as pequenas também que está começando muitas delas utilizam padrões formatos abertos livres para poder trabalhar um grande grupo em um único contexto aí para ficar mais claro eu trouxe aqui um recorte de um trabalho do João Massilva um infográfico obrigado bem lembrado e fiz uma adaptação que ele apresenta as pirâmides no caso aqui à esquerda temos a pirâmide da adoção de formatos proprietários que assim em sua base é o hardware na arquitetura ou no caso já que a gente está trabalhando com formato proprietário por exemplo doc ou xls obrigatoriamente a gente precisa do software que é aquele microsoft que obrigatoriamente vai precisar do sistema operacional e que o sistema operacional vai impor que você tem que ter um pc já com formato com padrão livre ele flexibiliza isso eu posso ter uma arquitetura um hardware que é um celular um sistema operacional que é um android ou qualquer um outro um software que é um navegador e um padrão aberto que por exemplo seria esse slide esse slide é feito em svg e ele abre no celular ele abre no desktop abre no pc enfim por ser um padrão aqui no caso do Jomar ele exemplificou com os formatos da ODF os padrões da ODF que são linguagens também de marcação e são arquivos que fazem encapsulamento alguns deles na prática essa ponte da pirâmide você tem aqui um svg um jpeg uma imagem tudo isso dentro de um documento xml que dentro dos padrões de especificação é reconhecido como a ODF isso pode ser um ODT ou um ODP que é um arquivo de apresentação uma planilha de texto enfim isso eu estou exemplificando um 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 formato de um software específico que seria no caso o LibreOffice mas não existe amarração alguma sobre eu precisar do LibreOffice para trabalhar sobre esses arquivos já que eles são arquivos que estão especificados outros softwares por exemplo o svg tem o Inkscape o Smeo o Synth que é de uma animação 2D é um suporte para o svg enfim outros softwares conseguem ler esses formatos esses arquivos pela independência e uma das principais vantagens é enfim como podemos identificar uma das principais vantagens é que o processo de desenvolvimento desses formatos é aberto é participativo então não é uma pessoa não é uma empresa que chega ali e diz como é que vai ser a especificação desse formato é uma participação em grupo tudo é publicado tudo é disponível de fácil acesso então se alguém vai começar uma empresa de software e quer desenvolver algo ele vai encontrar material para desenvolver dentro dos padrões livre de royalties patentes nada é pago para utilizar enfim e sem limitação de uso esses formatos livres abertos eles não contêm DRM que é uma coisa que está surgindo para a área de quem trabalha com multimídia audiovisual e até imagens enfim estão surgindo formatos que permitem DRM e esse DRM é um código que vai limitar a quantidade de execução ou a quantidade de reprodução de uma imagem de uma música de um vídeo então aquela imagem você compra e dentro dela vai ter um identificador que vai dizer que você só pode ver cinco vezes aquela foto provavelmente você não pode salvar não pode exportar enfim provavelmente se a gente permitir isso que o mercado faça isso a gente vai comprar câmeras descartáveis câmeras digitais que você pode tirar a foto aquela foto dura 30 dias coisas assim ridículas enfim já no nos padrões abertos os formatos livres eu coloquei aqui que as possibilidades são tipo dos três R's da sustentabilidade a gente pode reduzir reutilizar e reciclar um arquivo gráfico livre como é que enfim eu fiz essa brincadeira mas reduzir seria a refatoração diferente dos formatos proprietários assim custa muito para as empresas refatorar ou desenvolver melhorias nos softwares já no software livre e no formato aberto é possível que haja melhorias que vai reduzir a necessidade de hardware de desempenho aquele formato vai trabalhar com desempenho muito melhor reutilizar o destino que enfim você vai dar a ele outras pessoas se você coloca como foi apresentado aqui hoje uma licença criativa e comos se você coloca os arquivos na web qualquer pessoa vai poder reutilizar sem precisar comprar uma licença ou ter um software específico enfim específico ou fechado para aquilo isso seria o reciclar os padrões abertos os formatos livres abertos eles estão bem conectados com as novas tecnologias as tecnologias emergentes então a tv digital por exemplo quem trabalha com artes gráficas e produzir dentro dos padrões abertos se produzir um interface de sistema para o celular aquilo pode ser aproveitado naquele formato por exemplo para o sgvg para ser renderizado em uma tela de um software da tv digital ou sei lá vai vir aí daqui uns dias o google glass que é aquele óculos que a google está prometendo enfim com certeza essas implementações são em cima de tecnologias abertas porque a empresa que cria o hardware dessas tecnologias ela não não detém o interesse de estar também produzindo e também ele não detém a inovação a criação que qualquer pessoa hoje pode com um software desenvolver algo que vai valorizar a invenção dele né esse modelo de oportunizar outras empresas a desenvolver coisas para o meu negócio está sendo bem aceito os formatos abertos e livres permitem adaptações estender enfim longevidade então como foi uma coisa pensada para ser um padrão a vida dele enquanto ele existia em formato digital exemplo ele ficou muito assim eu fui trabalhei com gráfica trabalhei com a fábrica de Monase e a gente utilizava a Cora e chegava artes gráficas o cliente chegava já com a arte ao que é a arte e era muito frequente chegar a uma arte de uma versão que a nossa versão era incompatível a gente tinha lá um Cora tipo 7 8 e a arte que chegava já chegava de uma versão 12 e aí o dono o proprietário da empresa era meio que obrigado a comprar uma licença de uma nova versão para poder ler o arquivo do cliente enfim e aquilo não foi previsto no orçamento acabou que para executar aquele trabalho foi aquele especificamente que foi meu prejuízo mas aí a gente ficava sempre comprando a nova licença enfim essa questão de longevidade e independência dos formatos é isso é que se eu faço o trabalho é meu padrão se eu fiz em um software se existisse a máquina do tempo eu fizesse lá em 2050 e voltasse com o tempo e abrisse aqui em um software aquele padrão com certeza ia abrir talvez não com todos os filtros os efeitos mas ia abrir sem complicações essa é é uma grande importância enfim como utilizar esses formatos como como trabalhar com software livre para gráfico eu trouxe uma tabelinha de equivalentes aqui deixa eu voltar uma tabelinha de equivalentes essa tabela está disponível nesse endereço aqui slcampusparte.com do br barra equivalentes e essa tabelinha apresenta as soluções existentes hoje no mercado para a plataforma Windows em proprietário uma relação de soluções livres os formatos livres os formatos abertos alguns alguns algumas suítes já estão implementando eu não tenho muito contato com esse mundo para o proprietário já faz uns 10 anos mas me recorde o Adobe ela já está abandonando o Flash por exemplo e implementando o suporte SVG nas suas aplicações é um suporte que tem mais compatibilidade com HTML5 e essas tendências de dispositivos móveis né e com certeza você vai achar softwares de qualidade para formatos abertos sendo software livre então você vai achar o GIP suítes como LibreOffice Caligris escribas para diagramação enfim já para a plataforma proprietária eu não tenho indicações não tenho enfim como indicar já que eu não tenho esse contato mas eu essa essa apresentação está esse slide está disponível também no meu site valessebrito .com.br e me disponho se as pessoas estiverem interessadas em mapear enfim fica essa contribuição e é isso eu abro a perguntas aí dúvidas que alguém tenha quem estiver acompanhando pelo stream pode mandar pelo twitter com a hashtag dfd2013 e enfim obrigado por convite oi obrigado valesse enquanto não chegam perguntas agradeço valesse olivier e nelson não sei se estão todos aí conectados ainda hoje é um dia de celebrar os documentos livres os formatos livres de documentos então algumas coisas que todos vocês falaram você falando dos formatos gráficos então além dos formatos de escritório o alivier falando da comunidade que se desenvolveu em torno da ferramenta que trabalha unicamente com padrões padrões abertos e o nelson que deu o arcabouço teórico legal de licenças eu acho que é legal uma coisa até para a diversidade do que o olivier estava falando que a gente tem mais de uma ferramenta para lidar por exemplo um documento de escritório é só um atestado do sucesso das implementações de padrões abertos se não tivesse padrões abertos provavelmente a gente não estaria falando de open office e lead office se não tivesse um dos dois então é isso aí se não chegaram perguntas eu acho que a gente já pode encerrar o que a gente está fazendo agradecer de novo vocês lembrar que daqui a um mês a gente tem o dia internacional de instalação de software livre o Flisol latino-americano de instalação de software livre que é o Flisol dia 27 de abril vai ter atividade em várias cidades brasileiras aqui em Brasília eu nem lembro o GR na universidade não mas enfim Flisol.org tem as informações que precisa daqui a 14 semanas tem o FISO e até lá vai ter muitas outras coisas também como eu falei no início a gente vai ter um planejamento também do comitê de software do governo federal que é uma reunião aberta para a sociedade civil e é isso valeu até a próxima ano que vem tem mais DFD ah mais uma coisa não sei se os palestrantes estão aí também mas o palestre está aqui ainda pelo menos não se enganem com a lotação dos auditórios já é comum nos últimos anos que a maior parte das pessoas que assistem nossos palestras estão no streaming e o vídeo vai estar disponível depois para download quem quiser tem mais Obrigado.